E aí Senhoras e senhores, chegamos! Para, 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 para. Eu vim falar, eu estou atração desse programa especial legendário João Kleber. Saiba, saiba. Tá louco. Saiba, saiba. Quem manda é malandro. Vai falar, meu. Ex-programa especial João Kleber. Eu, eu... Fazenda, vai ter muita coisa, vai ter vale a pena ver direito com o Marcos B.O. Sensacional, falando sobre Dinei, Dinei que fez xixi na cama, fez xixi nas pessoas, fez xixi todo mundo, vai estar falando dele. Vai ter 10 coisas que o sonâmbulo não pode fazer, vai ter também, sabe o que vai ter? Sabe o que vai ter? Sabe o que vai ter? Para, 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 para. Olha isso, meuzinho, olha isso, que loucura. Vai ter Felipe Solari Especial, tá com a boquinha, a gente volta. Vai ter gratino, vai ter gratino, eu quero saber se vai ter gratino, porque aqui é legendário. Contei, vai ter Fazenda, já falei, espera aí. Vai ter Felipe Solari com a matéria, para, 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 para. Tá louco, meuzinho, esse cara aqui quer tomar conta do programa, mano. Vamos falar sobre o Especial 30 anos, vai se meter. Contei, para falar que vai ter Felipe Solari Especial, para, 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 para. Vai ter também a Dubrage, Dubrage, o grupo Banana Mecânica, muito bom. Muito bom, muito bom. Banana Mecânica, é nóis, estamos chegando. E sabe quem vai estar no banco, Maxwell? Quem, quem, quem? Eu. Você, o Paulo Maluf? Não, eu, o João Kleber, com a voz do Aguinaldo de Márcio. Menino, ó, menino, vem cá, menino. Daqui a pouco a gente volta. E, no R7, vai estar o Buri Lugan. Buri Lugan, do stand-up. Recomitado, muito bom. Fala, esqueci. E, o grupo Raimundo. Raimundo, vai estar lá, mas é para, 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 para. Não, não tá tomando conta demais do programa, mano. O cara é correria, o mano é correria. Legendário Dábado, depois do Rodrigo Faro, que vai estar imitando o Axl Rose. Ei, esse programa não é acessório não, a gente recebe da fazenda. Olha, tira ele aqui, Belote, chega e é. Nós somos Legendários. Vamos analisar e te deixar em prol. Se você aceita tudo, você pergunta por quê. Deve ser que é por isso que a vida é assim com você. Se você rala e corre atrás. O tempo é muito louco e vai mostrar quem é que faz. Mas vamos direto ao assunto. Tamo chegando, tamo junto. Ninguém segura essa gangue do bem. Nós somos Legendários também. Legendários! Alô, alô, web-espectadores. Meu nome é Elcio Coronado e esse é mais um Legendários na Web. Legendários número 68. Às 68 sábados estamos entrando na sua casa pela televisão e pelo computador. Meu amigo, quer falar comigo pelo Twitter? Hashtag Legendários na Web, não é isso, Mariana? Exatamente. Ou o arroba Elcio Coronado. Exatamente. Tudo que você escrever na hashtag Legendários na Web, a Mariana Cabral vai ler para você. Mas eu queria falar sobre o Maurício Meirelles, que era o Maurício Meirelles que estava controlando o bonequinho do João Kleber na escala, na abertura, a Mel Maher, o bonequinho do Marco Lyon. Eu quero fazer uma campanha para Maurício Meirelles fazer uma série semanal com o João Kleber, de bonequinho. e está tendo uma gritaria no corredor. Ana, Laura, o que aconteceu? Pessoal, a doente está assistindo a luta. Assistindo a luta. Essa luta é gravada. É gravada. Porque no Brasil não dá para fazer as coisas assim. Ao vivo é só a gente. Ao vivo é só a gente. Legendários na Web e Legendários no Canal 7 de São Paulo Record. E, aliás, eu queria... Sérgio, faz uma coisa para mim. Mandando hashtag Legendários na Web, qual é o número da Record na sua cidade? Em São Paulo é o 7. Na sua cidade, qual que é? Manda aqui no hashtag Legendários na Web. Agora, voltando, eu queria que o Mau Meirelles fizesse uma série semanal com o bonequinho do João Kleber. Porque eu gostei do Maurício Meirelles fazendo o bonequinho do João Kleber. Como poderia ser a hashtag dele, Mariana? Como você aconselhava a mim? Fala para mim. Do Mau? Isso, do Mau. Seria hashtag Mau pra caramba. Não, do João Kleber. Ah, e daí? Ele pode ser muito mal com o João Kleber. Tá legal, tá legal. Ué, a gente tem que dar moral para o Mau e não para o João Kleber. Não, mas é para ter uma hashtag para as pessoas entenderem. Ah, tá. Entendeu? É uma hashtag do João Kleber, enfim. Mas vamos falar o que interessa. O João Kleber estará na sua televisão respondendo as perguntas de Marcos Mion, Tina, Banana Mecânica e Felipe Solari. Aliás, matéria do Felipe Solari e tudo mais. Mas vamos falar o quem estará aqui. Quem estará aqui? Sabe quem está aqui, Mariana? Hoje está bom, Luan. Claro. Pode falar? Não sei quem você vai falar. Às vezes eu falo, aquela semana eu falei que a vinha Tassiana, você falou que vinha Eu estraguei a surpresa, né? Claro. Quem estará aqui hoje é a melhor banda de rock da história do Brasil. Olha aí. Não tá funcionando aqui, hein? Música Complicada e perfeitinha Música Música Quando a noite ela surgia Música Meu namoro Música No Raimundo não é nessa velocidade, não Que mulher ruim Não vou ver fora fora Dizem que é isso lá, como eu vejo mais não A casinha, você que fala embora Jota a saia da sua mãe e deixa no colchão É só na arte de perfeitar a zia É tanto tanto mundo A vida é tanta que eu nem reparei No ar, que eu era A dona, tá me beijando a hora Dizem que se fosse um eu não quero viver mais não Me diz Deus Por que que eu faço agora? Se o olhar do que esse jeito ela me tem na mão E eu queria aguentar Quem mandou você? Por quê? Vai voltar pra mim Quando a noite é praço dia Meu tempo se desceu Meu amor é a folha Daqui a pouquinho eles aqui, no palco do Legendários, na web, cantando músicas com grandes sucessos. Como, sabe uma música que não está nesse DVD novo deles? Que chama Roda Viva, que eu vou pedir para eles, vou ver se eles cantam. Que é uma música que eu mais gosto, é Cintura Fina. Vou perguntar se eles cantam essa música, mas não é do CD novo deles. Tem grande sucesso. Quer ver o sucesso que tem nesse CD novo deles? O CD é ao vivo. CD e DVD ao vivo dos Raimundos. Roda Viva, que é o nome do CD e DVD ao vivo. Fique, fique, esporrei na manivela esse Jaws aqui. Fala Jaws, como é que é mandíbulas em inglês? Jaws. Jaws. Muito bem. Marujo, Rapante, opa, peraí, caceta, pompa. Enfim, 26 faixas. Olha aí, está aí na tela o CD dos Raimundos, o DVD ao vivo. Que daqui a pouquinho a gente vai receber eles aqui no palco e vão cantar ao vivo. Ok? E sabe também quem estará aqui no Legendários na Web? Porque o Raimundos, o Raimundos é de Brasília. Mas eles têm uma influência do Ramones e do pessoal do Nordeste, do Zenilton. Zenilton, é isso? É tipo isso, né? Mas só que tem um, vou falar do outro Nordestino que ele está aqui hoje. Sabe quem é? Sabe quem, lembra o nome dele? Aquele inimigo do Rock Balboa, do Rock 5. Olha aí quem é, Murilo Gan. Meu nome é Murilo Gan, eu estou agora em Florianópolis. E a teoria de hoje é a teoria da comida fundi. Eu acho que o fundi é o modelo de negócios mais genial que existe. Porque se você parar pra pensar, o fundi, ele delega pro cliente parte do processo produtivo. Ou seja, ele manda você fazer o que eles deveriam fazer. Manda você assar a carne. E ainda cobra a mais por isso. É genial. Então a minha teoria é que o fundi foi criado no dia que o cozinheiro faltou. O chefe falou, me fundi. Assar aí pessoal, dá uma força aí, vai. Já daqui a pouquinho, Murilo Gan aqui. Murilo Gan, ok? Ele tem nome do... Você assistiu o Rock 5? Que era o Tommy, em português era Tommy Metralhadora. Tommy Metralhadora, na dublagem em português. Mas era Tommy Gan. Tommy Gan era o nome do lutador. Que era aquele lutador branco que lutava com o Rock no Rock 5. Que lutou na rua e etc e tal. Olha o que tá acontecendo agora na Fazenda. Ó, ó. Na sua casa o que tá passando? Tá no break, né? Tá no break. Mas aqui a gente tá vendo a Fazenda. Guipado além do livro... Roosevelt. Franklin Roosevelt. O Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. É isso? Confere. Joana dormindo. A gente pode mostrar... A gente tá mostrando pra você com exclusividade. Imagens ao vivo da Fazenda. Gui lendo. E aí, Gui? Não tá gostando muito do livro não, né? Gui, tranquilo. Lendo. Muito bem. Daqui a pouquinho, Legendário. Vai estar ao vivo. E eu vou te falar uma coisa. Vou falar uma coisa pra você. Porque você, que assiste pela internet, você é um privilegiado. Porque eu tenho o roteiro da TV na minha mão. O espelho. Pode aproximar. Quando você quiser. Pode aproximar. Pode aproximar. Pode fechar. Fechar. Mostrar o detalhe. Pode fechar bastante. Tá vendo? Este é o roteiro. Vale a pena, não sei o que, não sei o que. O que que acontece? O programa hoje entra exatamente às 23h10 e 51 segundos. Semana passada a gente fez o teste e realmente entra na hora certa. Você acredita nisso, Mariana? Claro que acredito. A recorda é pontualíssima. E sabe o que vai ter? A gente tá vendo as imagens da Fazenda. Tá buguipado a Joana. O Marcos Mion estará no palco com o João Kleber. E ele vai mostrar imagens da Joana ao vivo. O João Kleber. Vai mostrar as cenas do João Kleber, da Joana. O João Kleber queira conquistar a Joana. Será que ele vai conseguir quando ela sair? O que você acha de tudo isso? Acompanha aqui. Acompanha aqui. E semana que vem, se tudo der certo, João Kleber estará aqui no Legendário João Web, ok? Além do, vale a pena ver o direito da Fazenda, além do João Kleber em busca do ovo dourado. O que que a gente vai ter na televisão, Mariana? Vai ter a matéria do Felipe Solari. Exatamente. Bem legal. Felipe Solari foi acordar a cidade de São Paulo de uma forma um pouco diferente. Porque você é carioca, Mariana? Sua cidade é uma beleza? Porque até ficar no trânsito no Rio é uma beleza. É verdade. Ali no Leblon, Ipanema, Copacabana, Barra da Tijuca. Você tá ali no trânsito. Sovendo a praia. Vendo a praia, aquela mulherada correndo, bicicleta, é uma maravilha. Agora aqui em São Paulo é uma poluição. Eu acordo com o nariz entupido, seco o ar. É uma... não é legal. A qualidade do ar é ruim. E aí o Felipe foi trazer um pouco de alegria pro Paulistano. Quer ver o que o Felipe fez no centro da cidade de São Paulo? Olha a chamada da matéria que vai passar hoje. Cara, eu tive uma piração de dar uma alegrada nessa cidade. Eu pensei da gente encher todos esses balões com uma mensagem. E os balões vão começar a viajar pela cidade. E vai saber aonde vai cair. Ai, 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 ai. Falou pra ali, aquele azul, dá pra ver? Beijo alguém do Legendário. É isso, é o Legendário. Cem reais. Senhoras e senhores, chegamos. Muito bem, Felipe Solari. Essa vozinha aí, essa voz do Felipe Solari, ele lembra a voz de quem, Mariana? Do Pato Donald. Do Pato Donald, muito bem, muito bem. Sabe, teve show de quem ontem em São Paulo, Mariana? Do Rick Martin. Do Rick Martin. Babado. Você gosta do Rick Martin? Gosto, acho ele animado, eu gosto. Ele é legal, né? Depois que ele saiu do armário, então ele ficou mais animado, né? Exatamente. E o me-cover, o pessoal estava com saudades do me-cover. Porque o ano passado, tiveram muitos me-covers, né? Verdade. Do Michael Jackson, do George Michael, enfim, diversos me-cover. Do Cezé de Camargo e Luciano e Rick Martin aqui. No Brasil, em São Paulo. Tinha que zoar, né? Fizemos um me-cover. E como é o nome da música mesmo? Você participou, Elson? Como é que é o nome da música? Não sei o que. Então, enfim, eu não lembro o nome da música. Como é que é o nome da música? Alguém sabe, Ana Laura? Sabe? The best thing about me is you, é isso? Isso mesmo, isso mesmo, Mariana. Muito bem. É romântica, é meio romântica. Gostei da sua memória funcionando assim, na hora, de repente. Muito bem. A memória JP, Júlio Picô. Muito bem. E você vai ver agora a chamada desse me-cover, que está muito legal. Tem cada um, um monte de, assim ó, o Felipe, eu, a Mia, cada um que interpretou um monte de gente. O Marcos Mion, obviamente, era o Rick Martin. Olha aí a chamada. Love. Equality. Injustice. Innocence. Malice. Refuge. Oppression. Freedom. You, me, we're equal I'm as happy as I can be Cause I'm allergic to tragedy The doctor said something's wrong with me The smile on my face has no remedy So baby, don't say no Come on and just say yes You know it's time to keep it simple Let's take a chance and hope for the best Life is short, so make you what you wanna Make it good, don't wait until mañana I think I'm cool cause your name's on the side you've got through Now the best thing about me is you Marcos Mion e os legendários fazendo o me cover desta música, deste videoclipe O me cover é assim, a gente refaz o videoclipe da nossa maneira Da maneira Marcos Mion Por isso que é me cover Você não tá lembrado? Acho difícil você não lembrar Mas se você não tá lembrado Vamos rever o me cover de Flashdance Vamos ver o que você não tá lembrado A CIDADE NO BRASIL 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 DOUNTO A EICINDO Aplausos Daqui a pouquinho você confere este me-cover na sua televisão logo após a Fazenda. Aliás, olha ali o Estúdio M, o pessoal está limpando. O João Kleber, será que ele vai montar no burrinho? No burrinho da fidelidade? Burrinho de fidelidade? Porque isso aqui é um cavalo, mas parece um burrinho, né? Acho que parece um burrinho. Este aqui é o Estúdio M. Vamos ver o que está acontecendo na Fazenda. Está rolando uma festa agora na Fazenda. Logo após a Fazenda, Marcos Mion entra com Vale a Pena Ver Direito. Logo após o Vale a Pena Ver Direito, matéria de Felipe Solari soltando balões em São Paulo, agradando os paulistanos. Aliás, todo mundo aqui em São Paulo tem gente do Brasil e do mundo inteiro. E João Kleber lá também. Mas além da Fazenda, que é o assunto, né, Mari? Todas as semanas é a Fazenda, né? Claro. As treta, é a Joana quebrando o pau, é o João Kleber querendo pegar a Joana, é o Gui Pado abrigando, o Tiaguinho. Todo mundo de Ney fazendo xixi, que aliás ficou no treino tópico semana passada. Verdade. O Neymar foi pai. Né, Mariana? Foi. Ele foi papai. O Neymar, ele tem uns 20 anos, não sei se chega a 20, 19 ou 20. 19 anos. 19 anos. Já foi pai. Eu vou falar para você, garoto, para você, menina, que eu sei que tem muita gente nova assistindo este programa. Pessoal novo, você assiste campanha na televisão? Como você vê a campanha na televisão? Não use camisinha, uma campanha engraçadinha. Não, não use não. Use camisinha, uma campanha engraçadinha. Parece um peru, carnaval. Achando que é engraçado. O Neymar é rico. Começou o Legendário na sua televisão. Vamos ver o Marcos Mion rapidinho. Não, começou? Ah, não, é a chamada. Me atrapalhei. Está a chamada no ar. Opa! Mas tudo bem. Acho que é brincadeira. Porque o Neymar é um cara que tem dinheiro. Ele foi lá, engravidou a menina. A mulher está pedindo 50 mil reais de pensão. 50 mil reais. E se tem uma coisa que o cara vai preso no Brasil, é pensão. É pensão. O cara pode assaltar, matar uma pessoa, o cara não fica preso. Pensão, o cara vai preso. Então você, meninão, espertão, acha que é bacana? Então, primeiro motivo para você usar camisinha. Você pode usar camisinha, você pode ter um filho, não poder criar, vai perder dinheiro. Então, pensar no seu bolso. E aí você vai se ferrar. Se você não pagar, você vai preso. Preso. Segunda questão. Doença. Doença. Aqui todo mundo fala de AIDS, AIDS está acabando, não sei o quê. Não sei se está acabando. Sabe uma doença que ninguém fala que tem aí? Hepatite. Então, é sério. É uma doença transmissível sexualmente e você morre. Morre, não tem cura. Então, usa a camisinha, entendeu, moleque? Molecado, vocês são novos ainda, usa a camisinha que é sério. Agora, vamos falar do Neymar. Vamos falar do Neymar. Você entra aqui no nosso Facebook. Facebook. Aí você vai postar uma foto com quem, Mariana? Com o Neymar, é isso? Uma foto com o filho do Neymar. Vocês vão ter que inventar. O que vocês vão fazer para inventar o filho do Neymar? Vai pegar um papagaio? Não sei. Uma boneca? Uma boneca. Uma bonequinha. Vai fazer um moicano no boneco. Tem o Langolango. Tinha um Langolango que tinha uma... Não sei. Um cabelinho. O bonequinho do Pelezinho. Tinha uns mascotes. Eu tenho um bonequinho do Santos, um mascote. Poderia ser esse. Se vira a foto mais legal com o filho do Neymar, ganha o nosso prêmio, que é a camiseta, o boné e o caderno. Não é isso, Mariana? Isso. Camiseta, boné e caderno. Muito bem. E sabe o que você pode falar comigo por aqui, comigo e com a Mari? Vamos ver o que está acontecendo no Twitter, Mariana? Vamos. Está todo mundo animado. Hashtag Legendários no Web. Legendários no Web. Estão falando que você está com o cabelo Black Power. Cabelo Black Power. Não retiraram isso. Cabelo Black Power. No making of do Rick Martin. Tem o delay, é verdade. Muito bem. Então o pessoal está animado com a banda que vem aí, que eu não vou falar para não estragar a surpresa, que eu sempre estrago. E é isso, todo mundo animado. Legendários no Web. Não, a gente já falou que é Raimundos. É, mas eu fico com medo, né? Não, mas a gente já falou. Agora eu não falo nada. Eu fico até chegar aqui no palco, eu fico muda. Não, não. Mas se a gente já falou, se eles já sabem... A bronca não é certa. Não, Mariana. Vamos ver. Então, o pessoal está animado que o Raimundos vem aqui. Falei, gente. Mariana, você conhece o pessoal do Plágio? Do Plágio? Não. Como não conhece o pessoal do Plágio? Você está de sacanagem comigo. Pô, eu não conheço não. Então vou fazer um pedido para os meninos do Plágio. Os meninos do Plágio, eles são produtores independentes, colaboradores aqui do Legendários. Eles produziram aquela versão do Dragon, da Duda Dragon contra o Thiago Aguiasso. Eles produziram vários vídeos do começo quando o Legendários estreou. É tipo um makeover, assim? Não, não, não. Eles são colaboradores. São garotos colaboradores. Eles fazem vários vídeos e mandam para cá, para a gente. E eu vou pedir para vocês fazerem um vídeo sacaneando a Mariana que eles não estão sabendo quem é vocês. Eu fiquei... Pode sacanear a Mariana. Pode sacanear. Agora, vamos ver o vídeo que eles fizeram sobre o filho do Neymar. Se você não sabe quem é o Plágio, agora você vai saber, Mariana. Então tá, vamos lá. Tudo aqui, ô garota. Isso não é hora de chegar em casa. Eu não botei filha no mundo para ficar vadiano com o vagabundo, não, hein? Ai, pai, eu estava com o Neymar. Não quero saber, não interessa. Eu não botei filha do mundo para ficar rodando com o vagabundo até essas horas, não, hein? Isso aqui é uma casa de família. Isso aqui é uma casa de bons costumes. Ai, mas que droga, não pode fazer nada. Você tá ouvindo? Você tá proibida de sair de casa. Pai. Eu tô grávida, pai. Quê? Quer votar de quem? O Neymar, pai. Tá doido? Você tá proibida de sair. Filho da puta desse bigode do caralho. Vai pro vídeo só essa parte aqui. Eu tô nem aí. Muito bem. Esses são os meninos do Plágio. Parabéns. Gostei do vídeo. Mas os que eu mais gosto, eu tenho que falar aqui o que eu mais gosto. É o que vocês ousam nas... Nos efeitos gráficos que vocês falam. Vocês... Sabe quem? Eu vou dar uma... Vou falar uma coisa aqui. Depende, vocês podem animar pra alguma coisa. O nosso artista gráfico aqui, da POS, é o Lousas. L-O-U-Z-A-S. André Lousas. Podiam brincar com ele. Dá uma brincada com ele. Aqui vocês fazem bastante efeitos gráficos e tal. E ele que é o cara que faz essa parte aqui pra gente. Ok? Não é isso, Mariana? Exatamente. E olha quem está na sua nave. Alô, alô, Mr. Lúdico do Espaço. Diretamente do Pix para o Espaço. O que está fazendo aí? Saudações, terráqueos. Tudo bem? E aí, Elcio? Como que vai essa força aí? Eu estou misto de desânimo com felicidade. Porque eu vi que as pessoas agora estão conseguindo romper essa malha fina da programação que a gente sofre. Por cultura ou pela nossa tradição. Meio que imposta por goela abaixo quando a gente é criança, né? Então o nego está sentindo realmente os benefícios da liberdade e do poder de escolha com os seus governantes. Eu estou vendo a Síria. Aquela mesma região onde os deuses astronautas, os nefilim da Bíblia e tudo mais vieram pra modificar esse caldo genético maravilhoso de um simiesco primata antigo progenitor da humanidade. Eles vieram e se mantiveram por lá. Por isso que tem tanta guerra ali naquela região, tá ligado? E aí eu estava vendo isso e pensei... Onde errou o Tnapshitim? Antiga Mesopotâmia Antiga Mesopotâmia Persu da civilização Anunnakiana Vinda de Marduk e trouxe a evolução Aos simiescos que deambulavam por lá Herdando um pós-dilúvio onde não existe a arte de governar Um mártir na Tunísia Até o fogo ao próprio corpo Como o monge vietnamita Traz efeitos mágicos tal sacrifício doloroso O Baraque no Egito Se tornou uma múmia viva O verde do líder líbio A seus mercenários subsarianos tornou-se criptonita A primavera árabe pressionando os ditadores A oposição ganha força impulsionada pelas odes De cidadãos inspirados pela igualdade e liberdade Ideais da revolução francesa onde a guilhotina Nunca susterá a fraternidade Até semana que vem Se o Irã não soltar os Power Rangers secretos que eles têm De turbantes e tudo mais Com armas como os sentinelas dos X-Men Totalmente armadas com as armas atômicas Que o Irã está enriquecendo em ritmo acelerado É, o Silmari, muito obrigado Até semana que vem no Legendários na Web Muito obrigado, Mr. Lúdico Muito obrigado Daqui a pouquinho Raimundos aqui no nosso estúdio Não é isso, Mariana? É isso mesmo Tique, você vai preparando sua pergunta E mandando um hashtag Legendários na Web Qual pergunta vocês querem fazer para os Raimundos? Vamos ver o que está chegando aqui Sobre o Legendários, Legendários que programa campeão Ligado na internet Já estão chegando Calma, como a banda surgiu Já vou perguntar para eles Por que seu nome no plural? É cada pergunta Eu sei as respostas Já ouvi eles respondendo em outras entrevistas Mas eu vou perguntar aqui Novamente para vocês Mas mandem Perguntas aqui sobre o programa Murilo Gan também vai estar aqui Preparem suas perguntas para o Murilo Gan, ok? Vamos ver o que tem aí A pessoa já está mandando várias perguntas Sobre isso Eu vou ler as perguntas E eles estão assistindo lá no camarim E eles vão pensando Como surgiu o nome da banda Quando eles vão tocar em Natal, Rio Grande do Norte O que mais? Qual música fez mais sucesso? Do Raimundos Estão falando que o Mr. Lúdico vai para o sol Mr. Lúdico vai para o sol? É um bom destino, né? Um bom destino Ele vai morrer, Mariana Vai morrer Não vai nada Vamos ver o que está no Trending Talks Nesse momento, Mariana Vamos ver Só ver, vamos ver O Trending Talks agora está Banha, Ross Persson, Pearson Edson Júnior Thiago Tavares Happy Feet O que é Happy Feet? Happy Feet é aquele pinguim, né? Ah, um filme É um filme Filme do Jim Carrey Eu acho que é, né, Ana Laura? Ou não? É um desenho Que é um pinguinzinho Que é Happy Feet Mas como que é o do pinguim do Jim Carrey? É o que saiu agora Pinguim do Papá Pinguim do Papá Muito bem Sabe quem sabe? Sabe quem está sabendo? Agora Vamos, pode mostrar Agora O estúdio inteiro, por favor Palmas Sem brincadeira Não estou brincando Não, sério Pode mostrar a corta Por favor Muito obrigado Por estar aqui Sério mesmo Estou brincando Muito obrigado Uma honra receber vocês aqui Porra Banda que eu mais gostei Da minha vida de rock Aliás Quantos anos de carreira Já desde o Do comecinho Do comecinho Do comecinho Foi desde 88 24 24 24 anos E a formação atual Digão Canisso Marquim Caio e Denis Essa é a formação O Denis é só produtor Só produtor? Então Muito bem Um beijo Um beijo para quem fez a ficha Mas a banda teve várias mudanças O Canisso também saiu e voltou Saí e voltei O Fred também chegou a sair e voltar O Fred saiu e não voltou Não voltou Aí entrou Muito bem O que importa é que agora vocês estão lançando um DVD novo ao vivo Com os maiores sucessos da história E muitas coisas inéditas assim Para o grande público Que é Músicas que eu gravei Após a mudança da banda E a música nova mesmo Que é nossa Que é Jaws Que é a proa né Daqui para frente que vai ser o Raimundos Mas Jaws significa proa? Não é Jaws é mandíbula Mas na verdade é o nome de uma praia no Havaí E que Essa praia é onde tem as maiores ondas mais cavernosas e tal E foi uma homenagem aos brasileiros Que surfam as ondas gigantes Então vamos começar já com essa inédita pode ser? Senão não vai dar Não vai dar? Não vai dar porque é complicado Ela é música para tocar com mais tarde Ela é complicada Então complicada e perfeitiva Então vamos lá E vai E mulher ruim Chegou minhas coisas fora Disse que é sua cama Eu não vou mais A casa é minha Você não vai parar Já pra sair a nossa mãe E deixa tudo Ela é torna A gente pendeia e a SIA É campeão A gente era tenta que eu nem reparei que a A doida Tá me beijando a horas Disse que se fossem eu não quer viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher que faz isso Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de paz Mas como a qualquer coisa aqui na noite é Nem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o frio é que dia deu Acende Até sem luz dá pra te enxergar o lençol Fazendo um coro pro E a pena nem se amanhã já vai riar se aguenti Que lá tem chuva Que lá tem chuva quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase Muito bem, muito bem Vão mandando suas perguntas na hashtag Legendários na web Que eu vou fazer aqui pros Raimundos, ok? Este DVD ao vivo foi gravado aonde? São Paulo São Paulo No casebre No casebre Como que chama agora? Não, é porque fecharam Ah, fecharam? Fechou É, foi a... Como é que chama? Isso aqui é ambiental lá Fechou O Ibama O Ibama Ibama? É, porque eu não sei Não sei Por que, mas... Porque eu não sei O casebre ele é construído numa rede Numa rede, numa apazinha Numa área de preservação ambiental Entendi Tinha um certo problema lá e depois O problema virou um problemão E acabou não se resolvendo Então, quer ver o casebre? Você só vai ver no DVD deles Porque não tem mais o casebre, não é verdade? Vocês tem 26 faixas neste DVD 26 no DVD e no CD? E no CD Os dois? Porque geralmente o DVD tem faixas a mais Às vezes tem... É, não, mas esse a gente vê o servido Comprar o CD, comprar o DVD Vai estar bem servido Muito bem Mariana Quais perguntas temos aqui do pessoal? Olha, a arroba mari08 Tá perguntando qual a coisa mais bizarra Que uma fã já fez pra você Vixe, deve ter várias Vixe, pode falar aqui O bispo vai deixar? Cara, bizarro Vou falar um negócio bizarro Pode falar Uma vez a mina veio pedir uns autógrafos pra gente A gente fez o autógrafo assim Meio na pressa, assim Na correria Saindo do show Sem dar muita importância Fazia um desenhozinho e tal O Digão fazia outro e tal Na próxima vez que a gente voltou na cidade A mulher tinha tatuado os autógrafos da gente Nas costas Mas vocês tinham feito aonde? Não, a gente fez um papelzinho Fez um papelzinho E ela pegou e tatuou nas costas Muito bem Essa é uma louca que fez a tatuagem Mas o Digão tem uma história Que eu sei que deve ser mais pornográfica Eu já vi uma vez Um moleque chegou em Curitiba, cara Olha aqui, olha aqui Ele pegou e rasgou na pele Na faca Assim com a faca O que vocês pensam numa hora dessas? Fala a verdade Pô, é, realmente rola uma responsabilidade muito grande Assim O que eu penso é o seguinte É o que eu tô fazendo até hoje, cara Eu tô aqui, tô tocando Amarradão Gosto muito de estar na banda E tá tocando E tá levando esse nome adiante Então eu acho que essa é a minha responsabilidade aí É tá mantendo o rock'n'roll Nesse país Que esse país tá tão carente de rock'n'roll Desenfreado Vem, vem Vem, vem Alguma sentença O que você acha dessas bandas Que estão surgindo agora As bandas novas, né Que são Sei lá Coloridas O que você acha dessas bandas? Digão, Canis, qualquer um Você quer falar? Não, pô, cara Vai você, Diego Olha, eu quero Se eu for falar do meu gosto pessoal Eu sou um cara muito old school, né Eu até hoje Eu continuo escutando Ramones O Dead Canis E tal Essas bandas Eles têm o mérito deles Porque eles Pô, eles trabalham Eles ralam também Eu acho que Eu acho que Nada veio de graça As pessoas podem imaginar Mas não Realmente eles estão na estrada Estão ralando É a época deles Eles estão vivendo Esse A gente Também quando Quando eu estava começando E tal As pessoas também falam Pô, essa banda Os caras ficam falando palavrão Não sei o que Quer dizer Cada um na sua Eu acho que tem O Brasil tem espaço Para todo mundo E eu acredito que Sei lá Está tudo mudando muito Então a gente vai Vai ter espaço Para as bandas pesadas Para as bandas Que gostam de tocar Só para quem rouba Mais tranquilo E tal Eu realmente No meu gosto Pessoal Eu não escuto Você nunca vai encontrar No meu iPod Mas você acha que Daqui a uns anos Essas bandas Porque Todo O cara que é O locutor da rádio Se não é uma rádio Muito pop Qualquer rádio Vai tirar um sarro Da televisão mesmo Humorista Que vai entrevistar Todo mundo Tira sarro Dessas bandas Dessas novas bandas Que é o Sei lá O Ray Start Sei lá As bandas coloridas Tem várias desse tipo Por aí O Ray Start Digamos é que está Mais conhecido Mas você acha que Em algum momento Daqui a 10 anos Eles vão ser reconhecidos Como talentosos Relevantes É relevantes Caramba Difícil Eu acho que a proposta Deles é muito Como é que se diz É muito imediata É muito instantânea Para um público Não muito exigente De uma faixa etária É um pouco Sei lá Dos 13 aos 14 15 no máximo E essa galera Cresce Então Agora eu vou perguntar Uma outra pergunta Pensando nisso O público de vocês Hoje É o público Que cresceu com vocês Ou vocês agregaram Um novo público Ou entrou um público novo E um público antigo Saiu Como que é esse Cara É um pouco de tudo Você vê de tudo No show Você vê os Tiozões lá No final do Já longe da roda Já Mas cantando as músicas Na ponta da língua E você vê A galera Mais nova Ali também Dando sangue Cantando as músicas Novas Também Então A gente Tem uma Eu gosto de dizer Que a gente tem sorte Que a gente conseguiu Virar a geração Sacou? A nossa geração Foi Eles ainda acompanham Um pouco Bem menos do que Acompanhariam Porque eles já estão Em outra A galera já não está Mais frequentando O show e tal E hoje em dia A gente faz Sucesso com a molecada Também E como que o Raimundo Chegou na molecada? Como ele chegou? Pela história mesmo? Pela história que você tem? Eu acho que é Eu acho que é o acervo Cara É o legado As músicas foram passando São os tios Os primos Os irmãos mais velhos Mostrando pra molecada É da mesma forma O Raimundo chegou Nessa geração Mais nova Da mesma forma Que bandas Não contemporâneas De vocês Chegaram em vocês De história Raimundo É sim Vocês reconhecem isso Como uma banda Da história Já do rock nacional Mesmo Assim Consolidado Eu estou lembrando Que fizeram uma pergunta Recentemente Vendo Do Silvio Santos Ele se considerava Esse mito todo Eu queria Fazer essa pergunta Pra vocês Vocês estão em atividade Ainda E ele em atividade Em a televisão Agora não vai Cara Eu posso falar Como fã Que na época Que realmente O Raimundo começou A ter uma certa Visibilidade Eu era Tinha 14 anos E era fã E realmente Não falo como Como um membro Da banda Mas como Um fã Realmente O Raimundo Foi uma das maiores bandas Dos anos 90 Com certeza Se não a maior Dos anos 90 Agora Agora a gente Está em outra fase Enfim Mas com certeza Entrou pra história E entrou bonito Vocês reconhecem isso Assim Na boa Assim Sem Falsa modéstia É Sem falsa modéstia Você conhece Eu acho que não Não é difícil Não é difícil É muito difícil Você Não tem esse Distanciamento Não existe Esse distanciamento Todo Para avaliar Desta forma A gente não sente Tipo Não dá pra ter a noção Assim Não Eu não tenho Esse distanciamento Eu sempre achei Exagerado Tudo Sei lá Não Não Eu acho Ao contrário Eu acho Que a gente ainda Tem muito Que Muito que correr Atrás A nossa luta Está longe De estar Resolvido Mas ainda tem Muito Para fazer Na história Do boxe Da música Para a gente Poder se considerar Na história Mesmo Acho que ainda Falta O que então São as grandes Bandas brasileiras Eu cito O Triunviato De Brasília Legião Pleb Hood Capital Inicial Aí tem O Camisa de Vênus O Traje a Rigor Os Paralanos do Sucesso O Rastro de Porão E obviamente Vocês estão Nesse grupo Obviamente Se colocarem A gente não reclama Não A gente cobra Mais barato Mas tudo bem Me deram um Oscar Vocês usam bastante A internet Para divulgar O trabalho de vocês Bastante Nesse momento Recente Nesse momento Em especial O Twitter de vocês É Raimundos Rock É isso? É Esse é o Twitter Oficial do Raimundos Certo E a gente tem O site O Twitter No site tem Todos os Twitters De todos nós Tem link Para cada um Dos nossos Twitters Tem o nosso podcast Que é tipo Uma historinha Que a gente vai gravando Os episódios Tem o Vai meio Uma câmera Meio que acompanhando A gente Na turnê E tal Então tem Já está no Quadragésimo Capítulo Tem esse podcast Mas em vídeo Ou em áudio Não É um podcast É pelo iTunes Ah tá Um áudio Não é vídeo Ah vídeo É vídeo Ah E o cara Está acompanhando E vocês vão postando Tipo um reality Na internet Tipo um reality Como é que o cara faz Para assistir isso Entra no site Cara entra no site No raimundos.com.br Raimundos.com.br Se você não tiver o iTunes Você baixa o iTunes Para você poder assistir Os podcasts Ou se você esperar um pouquinho Não tiver A disponibilidade Para ir Atrás do iTunes Você pode esperar um pouquinho Que sempre alguém Acaba botando no No YouTube Mas tem o podcast Já está no Acho que no Quadragésimo primeiro episódio Legal Bastante legal Vamos ver agora Quem está no Skype Alô alô Skype Quem fala Oi Eduardo Oi Eduardo Beleza De onde você fala De Itacoaritinga No interior de São Paulo Interior de São Paulo Quantos anos você tem 18 18 Então você é da nova geração Aí do Raimundos Quando o Raimundos começou Você era uma criança Prematura Praticamente Eu meio que cresci Ouvindo a banda Cresceu ouvindo a banda Com certeza Tem uma pergunta aqui Para o grupo Tenho 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 duas Pode fazer Eu gostaria de saber Como foi o período De vocês Durante esse tempo Que vocês ficaram Fora da mídia Como foi Vamos lá Uma de cada vez Depois faz a próxima A gente A gente sempre fez show A Raimundos sempre foi Uma banda de estrada E a gente nunca parou De fazer show E tal E eu achei assim Eu acho que Para a gente Realmente recomeçar A gente precisa começar Do zero Então a gente precisava Zerar Passar Que nem eu falo Dar a volta no quarteirão Para você realmente Começar de novo Fazer tudo de novo Para ganhar Assim eu acho que Confiança Credibilidade Enfim tudo Apesar da gente ter o nome Raimundos e tal A gente realmente começou Tudo de novo E cara Faz parte Faz parte do jogo Eu acho que você tem que Você tem que saber A hora de tirar Seu time de campo E a hora de botar Ele de volta Então graças a Deus A gente está Realmente nessa fase Que eu digo Que a melhor fase De uma banda É quando a banda Está voltando A fazer Voltar para a mídia E tal E acho que a gente Está bem mais maduro E está sendo bem legal A pegada Da Obviamente Vocês estão mais velhos Estão diferentes Mas as turnês É diferente Quando você era Mais novos Era outra pegada Tipo moleque É Outras histórias Pelo menos Na parte física Você pode ter certeza Que era diferente E os bastidores As malu... Hoje em dia É Dorflex Cara Eu vou te falar Cara Cataflanta Eu posso dizer Que aconteceram Coisas comigo Que não aconteceram Naquela época E estão acontecendo Comigo agora As loucuras Mas Isso aí Deixa a palavra Qual a sua Outra pergunta Minha próxima Pergunta É O que ainda Falta nesse Tempo de carreira O que falta Ser conquistado Mas cara Isso é bom Você vai tomar meu lugar Essa pergunta É melhor que a minha O que vocês ainda Precisam Eu acho o seguinte A gente Eu gosto de falar Que a gente mata um leão Por noite Que a gente tem que lutar Contra o espectro Da antiga formação E provar pra todo mundo Que a banda ainda está Firme e forte Que ainda tem muita lenha Pra queimar Eu considero Que a gente vai estar Com essa missão Cumprida Quando a gente Tiver Chegado pelo menos No mesmo patamar Que a gente chegou Da outra vez A gente estiver Frequentando Os grandes festivais E mostrando A força Que essa formação Tem ao vivo Eu acho que esse É o meu Principal objetivo Que isso a gente Já sabe A gente já sabe Que a banda Ao vivo Ela mata Ela bota pra F Mas A gente quer que isso Se torne claro Que não sobe Mais nenhuma dúvida A respeito Esse é o nosso Único objetivo E eu acho que Justamente Esse é o motivo Do DVD É mostrar pro Brasil O que é o Raimundos hoje É a nossa foto sonora Ao vivo é o segundo Ou o terceiro? Ao vivo é o segundo O segundo É O seguinte Eu acho que também A nossa função aqui hoje Eu acho que é Tentar estimular Que o rock mais pesado Não se apague Entendeu? Porque essas Essa nova geração de bandas Estão vindo com um som muito Mais tranquilo Mais leve E a gente sente falta De ter um som mais pesado Né? Na Não vou dizer mídia Não vou dizer mídia Mas Entendeu? Então a gente tem esse papel De manter o som pesado Pra galera que tá Iniciando agora Que nem ele também 18 anos Vai ficar escutando Um sonzinho mais leve Entendeu? Então acho que vale a pena A gente manter o Esse rock pesado Atrazer esse rock mais pesado E manter Exatamente Não tem ninguém produzindo Exatamente Pouquíssimas bandas Têm esse som mais pesado Entendeu? Acho que a nossa função também Uma da função da banda É essa Muito bem Exatamente Do rock Do hardcore A gente pode deixar Música pesada brasileira Muito bem Vamos mostrar aqui O capa do DVD deles Raimundos Roda Viva Muito bem Muito obrigado Eduardo Você ganhou uma camiseta Do Legendários Ok? Opa Valeu Muito obrigado Agora Que música Vocês vão mandar Agora pra gente Qual que é a hora Milamber Milamber Vamos Regs Vamos regs lá Regs Vamos lá Faz um Próximo 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 Se eu uso a manga da camisa que é dobrada Calça bag bem rasgada porque eu sou fuleiro Se eu vou pro centro no domingo do perfume Eu uso o bingo que deixa fedendo o prédio inteiro Vem de redondo tem Se me perguntam eu lhe respondo Eu tomo pinga e quando me dançando Curtindo, voando e não consigo nem Leva a tapa, me dá o disco Puxo velho cheio de risco Você vim pra banar, tô comendo bem No restaurante, martileta, cozinheiro É uma lojeira que vive Tempando a venta na vental Eu tô passando mal, tô com saudade, mãe Oh mãe Vê se me manda um dinheiro Que eu tô no banheiro Não tem nem papel pra cagar Não tem, não tem Oh mãe Esse seu filho é maneiro E aqui no estrangeiro Nenhuma mulher quer me dar Ninguém Ninguém Meu cabelo Eu não sei quem rapou Entubiu a privada, entubiu Ai meu Deus Você é bonito, você é bonito, você é bonito demais Você é um cara maneiro Você é bonito, você é bonito, você é bonito demais Bonito pra que o mundo inteiro Você é bonito, você é bonito, você é bonito demais Se é bonito, você é bonito, rapaz Oh mãe Oh mãe Vê se me manda um dinheiro Que eu tô no banheiro Não tem nem papel pra cagar Não tem, não tem Oh mãe Esse seu filho é maneiro Esse seu filho é maneiro E aqui no legendário Nenhuma mulher quer me dar Ninguém Então libera, nega Ai, 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 ai Ex Ou não é Muito bem, muito bem Mariana Cabral, mais perguntas para... Tem o arroba Vitor Marciano Tá perguntando se vocês já pagaram algum mico num show Qual? Essa coisa que a gente mais faz É o maior deles Eu acabei de pagar um agora, ele foi jogar futebol E eu fui chutar bola, eu chutei o globo terrestre O chão Nossa Quebrou a unha, tô todo detonado aqui Nossa Mas faz parte, cara Mas ganhamos do CPM É Yeah Porque a gente, assim, a gente... Combinado Raimundo, o resto do mundo ganhou A gente paga o mico A gente abraça o mico A gente pula em cima do mico É Vou fazer uma pergunta pra vocês Algum de vocês participaria da Fazenda? Oh, well Olha, velho, olha aquilo ali Acho que não, velho Acho que não Rip água e... Não, realmente, acho que... Não, cara Eu sou muito escroto, assim Eu acho que vou participar num negócio desse Não participaria? É, porque eu sou muito nojento, sei lá Não sei Mas quer arrumar briga, né? Aguentar, o que quer dizer? Não, nesse sentido de briga, de coisa, não Eu mesmo, porque eu acho que sou um cara, sei lá Eu não ia nunca lavar um prato É Ia ser mandado pra Rossi Só queria ficar tocando violão o tempo todo Não, não, não Nenhum de vocês, Canisco, nem não? Cara, eu nunca tive esses pensamentos, assim E eu sou meio claustrofóbico, assim Eu acho que eu não ia aguentar não, cara Eu não aguento ficar num lugar fechado muito tempo, assim Legendário, já começou o João Cléber Ele tá acompanhando o... Vale a pena, diretamente lá do palco Daqui a pouquinho você vai ver O que tem dentro do ovo dourado do João Cléber O melhor foi eu tô com vocês Ele é vendado o João Cléber Na rede de TV, tudo Eles conseguiram acompanhar a fazenda? Eu achei ele muito massa Depois que ele saiu da fazenda Eu fiquei com a impressão muito melhor dele Melhor? O cara... Ele mandou bem Mandou bem? Mandou bem Vocês acompanham? Ele caiu, acho que por causa Ele tava... A gente encontrou mais cedo no hotel, até Ele falou que ficou muito polarizado Entre a Ana e o... E o Gui E a Ana ficou naquela Eu tenho que voltar pra derrotar o Gui Não sei o que Ele sobrou naquela história Que ele era um concorrente forte E ele se apaixonou pela Joana Ele é mulher do Adriano Muito maneiro, muito maneiro Eu acho que ele leva também Como assim? Leva, ué Ela saiu... Na hora que ele saiu, ué Na hora que ele saiu, ele saiu bem Saiu bem, ele foi romântico e tal Mulherada hoje em dia Não tem mais... Essa galera mais velha Tipo, da nossa... Da nossa faixa etária Assim, assim A galera trata com... Né, tipo, tem um a mais Mais romântico Mais, sabe... Sentimental Eu acho que a mulherada gosta, cara Acho que ele balançou as estruturas ali Da Joana Agora, uma outra pergunta pra vocês Vocês viram que o Neymar... Concordam? Concordam? O Neymar foi pai A mulher parece que a menina Tá pedindo 50 mil reais Por mês De pensão por mês Acabou de nascer Acabou de nascer É, a lei da protégia, né Pô, 50 mil? É É porque... Eles acham do que? Pra comprar só pra comprar fralda E os coisas Não, porque faz um cálculo em cima da renda do cara Não é tipo... É, é Dá pra ter uma ideia Aliás, ele tá fazendo uma promoção aqui O pessoal posta no Facebook a foto Junto com o filho do Neymar Vamos ver se alguém tá postando já? Olha, olha Esse aqui é burro Esse é o Neymar Filho, é um burro? Burro é ele mesmo, né? Olha, esse tá bom, hein? Tá ganhando Nunca vai trabalhar agora Vai esquentar a sua mãe Esse é bom Diego, mas ele pegou de um site, hein? O site é o FI... Ele não conseguiu dar aqui FITIRINHAS FUTIRINHAS.COM Tem que falar o nome Menino aí fazendo cabelo Ah, tá fazendo um L de legendários, fofo Vamos ver o próximo Camila Neymar É o filho do Neymar Qual a... Como é que chama? Rihanna, isso aí parece Vamos ver Vamos ver mais um Esse é o mesmo Esse é o mesmo Olha o ganso aí Na maternidade Esse é o pai do Neymar O Neymar O padrinho, né? Muito bem Começou o Me Cover Vamos ver o Me Cover Enche a tela com o Me Cover Keep it simple Let's Take a chance And hope for the best Life is short So make it what you want Make it good Don't wait until mañana I think I'm cool Cause your name's on the start She's had to Now the best thing about me is you The best thing about me is you Da boobara The best thing about me is you Muito bem, muito bem Mais um Me Cover Vocês tem algum clipe de vocês Que vocês indicam Para a gente fazer o Me Cover Que o Me Cover Que o Me Cover Tem algum clipe legal? Quer indicar? Ui Tem um com o Anão É, tem o Fic-Fic Fic-Fic Fic-Fic? É Vamos procurar e depois Vamos ver Acha esse pedacinho desse clipe Vamos ver De repente Vamos mostrar para o Me Cover Agora posso falar Aqui eu vi As 26 músicas Teve uma música que Eu gosto Que não Pelo menos eu não vi Aqui se está aqui Eu não vi Qual? Cintura Fina É uma das que eu mais gosto Não tem aqui Não A gente A gente fez Qual foi o critério? O critério foi Exatamente A gente Dar preferência As músicas Que Que tem Que tem Minha composição Composição do Canisso E tal Porque Desde que o Rodolfo Saiu da banda Muito foi falado Que é só ele Que fazia tudo Ele era tudo na banda Então a gente Mostrou nesse TVD Que não Então todas essas aqui São composições de vocês Pelo menos o nome da gente Aparece em alguma coisa Ou você participa Participa Tem várias aqui Acho que a única que não tem O nosso nome É a de Sai e Sei Que ele fez com o Gabriel Entendi Que era do Little Quake Que é dos Autoramas Mas é justamente isso Mostrar que Cara Essa banda aqui Se não fosse os quatro Nada tinha acontecido Então eu vou pedir uma música Que não foi composta por vocês Nem pelo Rodolfo Mas eu vi uma vez Você cantando Você cantou só um pedacinho E quando eu ouvi Eu queria ouvir inteira Opa Garota Dourada Do Pepe O Gomes Você cantando um pedacinho Eu queria ver Se vocês podem tocar Cara Eu sei só uma Eu nem sei a letra toda Eu vou enrolar aqui Tá É Rádio Taxi O Rádio Taxi Me perdoe Porque eu não sei a letra toda Só sei enrolar mesmo Mas quando você toca Pro povo assim Que tá bêbado Não tá nem aí Então vamos lá Vamos lá Canta comigo Sol Flutuando no seu mar Velejando em boa luz Delizando no seu corpo Ela veio assim Meio afim de mim Eu não disse nem que sim Garota Dourada Quero ser teu irmão Eu sou teu irmão Namorado Um beijo Na boca Um abraço apertado Forte e suado Quente como as noites quentes Do verão E brindamos Quando nos termos as mãos Eu lembro que eu gravei da TV Naquelas fitas cassete Essa versão de vocês De Garota Dourada Não brinca não Porque aqui eu vou longe Mais perguntas, Mari? É, tem uma aqui Que eu acho que eles já responderam Mas é uma dúvida Que eu também tenho Que deve ser difícil Manter a coesão de uma banda Imagino Depois de tantos anos E o Eduardo Alves Tá perguntando isso Como é que é a relação de vocês Se abriga Como é que é? Como é que você faz Pra manter quatro caras Um casal de quatro homens Não tem sexo Mas o sexo é o show Entendeu? O que vale é a gente estar tocando E essa é a hora do sexo Bom, gostei da analogia Boa analogia A banda é casamento sem sexo O mais próximo do sexo É tocar Então enquanto a banda estiver tocando Tá beleza Quando começa a dar problema Num marcar show E tal Aí normalmente as bandas acabam E a arroba Mariana Mari tá perguntando Qual foi o melhor show Que vocês já fizeram Nossa, é difícil Porque volta e meia Tem final de semana Pô, meu irmão Esse foi o melhor show Que a gente já deu A gente tá sempre superando É Mas tiveram shows marcantes Assim Eu posso citar o Monsters of Rock Que a gente topou com grandes bandas A gente ter abrindo pro Ramones A gente ter abrido pro Ramones A briga é foda Aquela foi ó A gente ter aberto pro Ramones Já pegando carona em você Eu falo que foi o show da gente abrindo pro Ramones No Gigantinho em Porto Alegre Que o Joe Ramones pegou e dedicou o Bliss Rebop Que é tipo o hino do Ramones pra gente Nossa Essa vai pro Ramones Essa aí Acho que não tem dinheiro que pague Acho que não tem religião Não tem nada que seja pra mim Que seja maior que isso Acho que era o terceiro show na área da turnê Foi o segundo Foi em Camboriú E eles ficaram na beira do palco em Camboriú Vendo o show E no segundo show Não, nesse mesmo show Eles viram o show da gente no palco Vocês ficaram nervosos? Cara, na hora que eu fui trocar a guitarra Que eu fui trocar a guitarra O Joe, o Johnny e o Mark Olhando Tremendo a guitarra Tremendo, né? E aí no show deles Assim, depois acabou o nosso show E teve o Sepultura E quando eles tocaram Eles homenagearam This one goes to Raimundo Você escolhe aí uma dos Ramones Aí pra mandar Pode ser? Exatamente essa Vai lá Cadê o Hold? O O O E aí caniço Caniço Está lento, lento This one goes to Ramones Blitzkrieg Bop One, two, three, four Fica qua Take your high-high-high-high-quote bromastri кий Here We're at? Hey, ho Let's go Hey, ho Let's go Hey, ho, let's go You go to the sidewise To give it a listen to her mind Please grip up The father in the backseat Straight on the red street Said to the backbear Please grip up Hey, ho, let's go Shoot it in the back now What day one, I don't know You're always jumping and I'm having to go Straight on the red line Go to the sidewise To give it a listen to her mind Please grip up The father in the backseat Dead on the red street Straight to the backbear Please grip up Hey, ho, let's go Shoot it in the back now What day one, I don't know Always jumping and I don't know The father in the red line You go to the sidewise To give it a listen to my mind Please grip up The father in the backseat Dead on the red street Straight to the backbear Please grip up Hey, ho, let's go Hey, ho, let's go Hey, ho, let's go Hey, ho, let's go Muito bom, muito bom Merenda tava pirando aí, Merenda Fã dos Raimundos? Desde moleque? Desde Raimundos Muito bem Mari, quais perguntas mais nós temos aqui? O Luiz Miguel tá perguntando em que banda vocês mais se inspiram Eu acho que além do Ramones Já respondeu, né? Não, mas além do Ramones, que é óbvio, né? Ah, tá, tá, tá Então cada um tem as suas Então, vamos lá Cada um tem que ser um Tá, eu inspiro muito no Dead Pants O baixo do Raimundos Pra mim é muito baixo do Dead Pants Vai o Hasselhoff Van Halen Pô, me sobrou a missão, né? É, Pantera Gosto muito do Pantera Mais perguntas, Mari? Tem a Letícia Dreluc Tá perguntando a opinião de vocês Qual a música de mais sucesso dos Raimundos? Mulher de Fases Mulher de Fases? Por que vocês fizeram essa música? Não, calma, peraí Mulher de Fases Ela, na verdade, é um apanhado das situações que a gente vivia com as nossas companheiras na época Tipo, toda mulher, né? Tem aquele momento do mês que ela fica emotiva e sai do humor pro... E até o nascimento da minha filha Que foi quando a noite ela surgia Foi um dia que a gente tava gravando no estúdio E eu tive que sair correndo Minha filha tava nascendo em São Paulo E eu tive que pegar um avião e tal E isso entrou na letra E, mas assim, Mulher de Fases fez mais sucesso que por Teres de uma pessoa? Cara, de rádio? Mas, ó, agora eu acho que a música mais importante do Raimundos é Eu Quero Ver O Oco Mulher de Fases pode ter tocado mais Mas eu quero ver o Oco é a música mais importante do Raimundos Porque ela é o hino do Raimundos É a música que mais agita no show E vou te falar, e a música começou comigo, com o Caniço Entendeu? Então é muito importante essa música Então vamos ouvir a música mais importante... Não, 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 essa aqui não dá Essa aqui não dá Não dá? Tem que desafinar É melhor botar no DVD Então vamos ver o trechinho do show No show dá pra ver? Eu quero ver o Oco aí Acho que já tá na... Vamos ver? Vamos ver no show? Vamos ver no show, então Tá ligado aí? Tá me ouvindo? Vamos colocar no ponto, então, no show Vai ter um trechinho aqui do show, então, no vídeo Vamos ver? Tá no ponto, Júlio? Tá falando? Mas vamos ver Vai, vai, solta aí Tá desligado Agora tá ligado Alô? Tá me ouvindo? Atenção Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ficou o corpo inteiro, deixando o tonto quebrar De segurar, me reconheciva que é pra mãe Manhã é só que legal, carro que eu ganhei no Natal Tu que me deu, fiz de cuidado pra que não arranhe E o tonto que quebrou o anel De noção do prejuízo a subir, eu quero te matar Usado o telo esperando, carro do ano Do modelo italiano, que é carvão Se me sentar, a roupa com a dúvida Revo o ato sem a ver, eu morava De uma vez, não dá me derrubar Se o lado e mais, não dá cabeça, não poder me perder Se eu não me enganar, não me enganar, não me enganar O sangue vem de cor, que é a testa que veio Perdi toda aquela gente, pra de um inimigo me ajudar Nesse limite, é o pior que o inferno E a vida é o que eu quero te matar Sobre com a morada, eu sei cantar Se eu não me enganar, eu sei cantar Eu quero te matar, eu sei cantar Eu quero te matar, eu sei cantar Se eu não me enganar, eu sei cantar Eu sei cantar, eu sei cantar Eu quero te matar, eu sei cantar Eu quero te matar, eu sei cantar Muito bem, muito bem. Eu tenho aqui 10 palhetas dos Raimundos. Fala dos Raimundos ou do Raimundos. Acho que é do Raimundos. Do Raimundos é melhor, eu acho. Vocês se chamam... O Grupo Raimundos. Porque aqui o nome do programa é Legendários. E aí muitas vezes quando vai se referir a algum dos integrantes do programa, o pessoal fala o Legendário, fala o Raimundo Digão. Falam isso ou não? Não, às vezes. Às vezes falam. Você bota o nome primeiro, tipo o Digão Raimundo, o Carmo Raimundo. Eu sempre penso o Marquinhos Raimundo, tipo o Marquinhos Raimundo, sabe? Marquinhos Raimundo. A gente não é original, a gente é assim mesmo. A gente chupou mesmo do Ramones. Pois é. E eu tenho 10 palhetas dos Raimundos, mas agora só vou sortear 9, porque uma eu peguei para mim. Vocês mandem aqui para a hashtag Legendários do Web suas perguntas. Entrem no Skype, Skype oficial. E vocês vão ganhar, além dos prêmios do Legendários, a palheta do Raimundo. Tem algum DVD para dar de prêmio? Quantos? Quantos tem? Um DVD. Beleza. Tem um DVD? Tem alguns? Quantos DVDs tem, Ana? Três CDs. Por quê? Um DVD. Muito bem. Ó, três CDs. Quantos? Um DVD. Três CDs e um DVD? Um DVD. Tá, então isso aqui vai ter dois CDs. Esse eu. Muito bem. Adesivo. Muito bem, tá. Vamos aqui. Entra aqui. Vai entrando aqui. Mandando aqui sua pergunta. Aqui a gente vai sortear as palhetas também. Além, enquanto vocês preparem suas perguntas... Ah, tá rolando a matéria do Felipe Solari na TV, hein? Ele foi gravar ali do lado da... Isso, hein? Muito bem. E é o seguinte, vamos ver a matéria exclusiva do Nestor no YouPix. Alô, alô. Então, estamos aqui no YouPix, no stand do Legendários. Vamos ver o que está acontecendo aqui com essa rapaziada aqui na internet. Está todo mundo clicando, vamos ver o que está acontecendo. Vamos sair por aqui, vamos ver. Olha quem eu encontrei por aqui. O Elson. E aí, Alson, o que você veio fazer aqui, meu? E apresentar o Legendários YouPix com você, rapaz. É verdade. E o Bruno Suter também. Vocês não sabem quem está aqui. A Pri. A Pri. Dá só uma olhada. Não, não é uma Pri. Não, não. Não, só porra. Não é nada. Porque só vem você, meu. Você quer um botão? Só dá você. Você quer dar um botão, meu? É. Que legendário. Alguém quer o botão da Pri? Não. Alguém quer o botão? Ela está dando o botão. Alguém quer o botão da Pri? Não, não. Quer o botão, Pri? É, Pri, você está achando o evento, né? Está muito bacana, né? Muito legal. Dá uma olhada, pessoal. Só que vocês gostam também, dá uma olhada. Essa é a Pri, ó. Aqui tem mais uma outra legendete muito bonita. Muito... Vocês vão ver, dá uma olhada. Isso aqui é a Andressa. Vamos olhar, dá melhor, hein? Oi, e aí, Andressa, tudo bem? Tudo bem. Está gostando do evento, Andressa? Muito bom, muito divertido. E aí, o que você está achando de ser a legendete? Estou adorando, maravilhosa. Essa é a experiência que eu vou levar para sempre. O que é ser a legendete para você? Olha, na verdade, legendete eu acho que é tudo, né? O conjunto. Além de beleza, simpatia. É também... Está disponível para o que daí vier, né? Está disposta a tudo, para... E o que você gosta mais de ver na internet? Na internet? Na internet. Você gosta mais de ver na internet, Luiz? Bom, eu gosto muito dos vídeos que estão bem engraçados, que as próprias pessoas produzem. Que é o caso do evento, né? Dá uma olhada, pessoal. Que a gente vê de pé, não é? Dá uma olhada, pessoal. Olha, hein? Olha também essa mulher, nossa. Aí, pessoal, dá uma olhada nessas pernas. Olha o joelho. Olha que joelho. E quem será, hein? E quem será esse joelho? E quem será esse joelho? Mariana, Mariana? Bom, ao invés de você vir trabalhar, você está aí namorando, meu. Ele está pedindo para tirar uma foto, tirando foto. É uma foto só ou é alguma coisa a mais? É uma foto, bro. Meu, um evento de internet, os caras vêm jogar ping-pong. Pô, meu, um evento de internet, você vem no direito de jogar ping-pong, mano? Jogar ping-pong, né, meu? Trazer interação aí para a galera. Pô, mas o que tem a ver, meu? Ping-pong com internet? Ah, tem tudo a ver, né? Internet, você manda uma lá, recebe uma caia, então é sempre nessa do ping-pong. E o que você gosta mais, gente, vendo, de assistir a uma internet? Ah, o Face, né? O Facebook, né, mano? E eu, vamos jogar aí. Vamos lá, vamos lá. Olha quem encontrou aí para me desafiar. Será que vai dar pra mim? Joga, olha lá, olha lá. A gente vai ter que jogar em cima da mesa, não é embaixo, hein? O que você vê? A gente vai procurar o que aqui, Daiane? Conhecimento. Conhecimento? Vamos beijar ou não? Não, não. Não, não pode, não pode? Só escondido, né? Aí, o namorado da mina falou que não tem problema. Tem problema beijar ela? Não pega nada, mas não fala que eu sou namorado dela, você não tá f***. Beleza, aí. O cara falou que não tem problema beijar a mulher dele, então vamos lá, hein? Meu, até que se encontrei uma mulher bonita aqui, viu, meu? Tava meio difícil, uma morena muito gata. Dá uma olhada. E aí, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Jessica. Você está fazendo o que aqui? Eu estou trabalhando aqui no stand do YouPix. Você não pode sair pra lá? Não, o trabalho tem que saber separar, né? Não, assim atrai aqui pro stand, né? A gente tem outras interações e a gente traz aqui pro stand. E a sua beleza? A sua beleza atrai com certeza, muito mais. Obrigada. Obrigada. Com certeza. Vocês não sabem quem eu encontrei aqui. Encontrei meu pai aqui, na olhada. Olha meu pai aí. E aí, nego? Você mesmo, nego? E aí, que você vem fazer aí, nego? E aí? E aí, negociar o evento aí. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu espero que você tenha gostado do meu evento aí. Ah, o evento todo é legal, tá? A presença dos emboscas aí, o PC1, tem gente boa pra caramba. O cara tá olhando pra mim e tá rindo, meu. Pô, que que tem, né? Eu não tô entendendo. E aí? Beleza, meu? Beleza, cara. Deixa eu ver fazer aí o meu evento aí? Comeu uma pizza. Comeu uma pizza? Mas onde tem pizza aqui, maluco? Meu nome. Ele tá com piadinha, ele não veio comer pizza. Ele veio aqui só porque a cerveja é de graça. Vem cá, mas você gosta mais do que na internet? Só jogar mesmo? O que você mais gosta na internet? Eu gosto de falar com os meus amigos. Os meus amigos, onde? FaceSperm. O que você fala com seus amigos? Namorar com um monte? Não, não tem namorar com um monte, não. Ganha alguma coisa? Você ganhou um canal bem. Não ganhei nada. Quais das redes que você usa pra conversar, meu amor? Quantas o quê? Letra? Quais das redes que usa pra conversar? Ah, Facebook, não gosto muito de Twitter. O que você tá achando que é o melhor do evento aí? Tudo, sabe? Tudo foi feito com muito glamour. Eu vi um stand no legendário lá na frente lá. Curti, curti. 7h30, cerveja na web. Legal, vou lá. O que eu não quero parecer? Ai, tímida. Eu não. Eu tô com a farda. Mulherada tímida. Você acredita? Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Muito bem, esse foi o Nestor. Tem gente que fala que eu falo muito, né? Que eu não deixo as pessoas falarem. O Nestor é o pior, meu. Ainda bem que ele fica lá embaixo, não sei o quê. Você dá uma pá, assim, ó. Abre a câmera, por favor. Você tá lá com o Nestor, vai, 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 vai. Ele tá lá enchendo. Ele fala, vai, que ele sabe. Porque ele entrevista a pessoa e não deixa ninguém falar. Você viu? É, o pior é que chaveca sem parada. E aí só fala, vai, 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 chavecando, chavecando, chavecando. Só fala, essas bundas, essa aqui, essa aqui, a não sei o quê. Quer ver calcinha. Essa aqui, a não sei o quê. Pô, Nestor, mudou o disco, meu. Mudou o disco. Pô, porra. Muito bem. Agora, na sua televisão, você está vendo Felipe Solari soltando balões com boas mensagens. Aliás, vamos ver, ó. Corta pra televisão, por favor. Quer ver o áudio lá, nesse momento. Felipe Solari jogou balão em tudo quanto é lugar pra quebrar a nossa rotina. Vamos estourar. Todo mundo estourando o balão. O que que tem aí dentro? O que que tem dentro? Tina, o que que tem dentro do seu? Cadê a Tina? Oi, gente, eu tô aí, tô curiosa. O que que tem dentro? O que que tem dentro? Você gostou? Foi boa, né? O que que tá escrito? Mostra, mostra lá, mostra. Uma bomba da Joana. Uma bomba? Daqui a pouco, uma bomba da Joana. O que que vai cá? Ao vivo aqui no Legendários. Ó, deixa eu pegar aqui, o que que tá escrito aqui no seu? Mostra ali, ó, pra aquela câmera aqui, ó, do Edmur, nossa câmera canjica. O que que tá escrito? Daqui a pouco, uma bomba da Joana na sua televisão. Mas aqui, no Legendários na Web, você quer ganhar a palheta dos Raimundos? Quer ganhar a CD dos Raimundos? Manda na hashtag Legendários na Web. Eu quero ganhar a palheta dos Raimundos. Ok? Mas a gente vai... A gente já falou que é o nosso próximo convidado, não é verdade, Mari? Já falou? Já posso falar? A gente já falou. Você pode repetir. Quem que é? É o Murilo Ghan. Tem um VT de apresentação do Murilo Ghan, Mariana? Temos um VT. Então, vamos ver. Eu estou aqui com o Murilo Ghan. E aí, menino, tudo bem? Prioridade. O que eu vim fazer aqui? Eu vim passear, dar uma olhada nas palestras aí, ver qual é. Você não veio fazer palestra nenhuma? Não veio adiantar ninguém? Só olhar, só olhar. Você acha que todo mundo que tá dando... Fala pra mim, até verdade. Todo mundo que tá dando palestra aí, sabe o que tá falando? Ou tem um monte de gente que tá aí, não sabe o que tá falando? Mais ou menos. Eu descobri, sabe o quê? Que a melhor forma de ganhar dinheiro com a internet é fazendo evento de internet. Que bomba aí, né? É a melhor forma de ganhar dinheiro com a internet é fazer evento. Você ganha dinheiro fazendo tweet pago? Nunca ganhei. Gostaria. Não der. Você não ganha? Não fez ainda? Não, não. Não fez mais. Não fez? O Maurício merece ganhar dinheiro fazendo tweet pago? Ganha, ganha. Ganha. Doze reais por tweet. Doze reais por tweet? Vinte e cinco, na verdade. O que você tem pra perguntar aqui do seu companheiro de profissional? Eu queria... O Murilo Ghan, muita gente não sabe, ele é um dos comediantes stand-up que tá bombando... Por aí, né? Tipo, São Caetano, São Bernardo, São Bernardo. Brasil inteiro. Fala do projeto que você tem, que é o Vamos Trazer, que é sensacional. Ah, mas é legal. É um projeto que se chama VamosTrazer.com.br, que é um site que os fãs podem fazer campanhas pra reunir outros fãs que querem trazer um artista pra sua cidade. Você quer trazer lá o Danilo Ghan, Maurício Meirelles, lá pra Belém. Você faz o campanho e reúne a galera. Começa agora aí. Belém. Belém não, Florianópolis. Florianópolis. Tem as minas mais... Na Belém, a mulherada de Belém. Mas Floripa tá ligado. É tipo elas, assim, né? Mas com os peitos... São muito bonitas. Não, elas são muito bonitas. Inclusive, eu tô namorando as duas. As três, com a Carol. Mas a sua mulher já sabe disso? Minha mulher não sabe ainda, né, amor? Beijo pra você. Tô namorando as quatro. Então, vem cá, fala pra mim. Então, você tem o site VamosTrazer.com.br. Você chama quem você quiser do Brasil, qualquer comediante, qualquer músico. Músico, palestrante e tal. Os fãs se reúnem e chegando na galera, o evento acontece. Então, dá uma palhinha pra gente desse sucesso todo que é Murilo Ghan. Eu vou falar só uma coisa. Uma coisa que me irrita na internet, assiste o escritório, é as pessoas que ligam pra dizer que mandou um e-mail. Já viu isso? O caba liga e faz assim, Murilo, te mandei um e-mail. Aí você abre e-mail, te mandei um SMS. Porra, velho. Aí você olha, sei lá, tem miligujete tecido, né? Porra, fica enrolando. Abre o biscoitinho chinês, tá lá, porra. Mandei uma carta. Chato. E a minha tira tava perguntando, Orkut e o Facebook, né? O pessoal tá saindo do Orkut, tá popular o Orkut, né? Tá popular, tá popular. Obrigada, saindo, tá achando popular demais. Ela não quer não. Não quer? Então onde é ela agora? Ela agora tá querendo o Facebook agora. Mas onde você tá em cartaz, Murilo Ghan? Fala aí pro pessoal de casa que adorou você. Falou, nossa, o Murilo Ghan, ele é gatinho e fala de uma forma estranha. Explica que você não é de São Paulo. Não, não. Eu sou de São Caetano, meu sotaque, perceberam já. Eu sou de Recife. E eu tô em cartaz toda segunda-feira em Moema, no Bar ao Vivo. Tô aqui, tá no Memphis, no Bar ao Vivo. E também pelo Brasil aí, tem o site, Murilo Ghan, e o Twitter, Murilo Ghan. E qual que é o melhor Twitter, na sua opinião? Tirando o meu, assim. É, Desci. Muito bom. Você conhece a Desci? Desci, muito bom. Tá aqui, aplauso pra ela. Daqui a pouquinho ela vai tá aqui. Ela vai falar pra gente. Eu vou fingir que não sabia que ela tava aqui. E aí, ah, que legal. Então, Murilo, vai pra lá que tem tubaína pra você. Muito bem, ele está aqui, Murilo Ghan. Ô, Murilo, tudo bem? Grande Elsa Coronato. E aí, meu velho? Os Raimundos, eles têm influência nordestina. Eu tô recebendo um nordestino. A influência nordestina na banda é de qual lugar? Tem um lugar específico? Cara, da segunda geração. Não, não, mas tem... De algum lugar, de repente, da Paraíba. Da Paraíba. Do Piauí. Murilo Ghan é do Recife, né? Recife, Recife. E você veio de lá pra cá pequenininho, veio... Não, eu vinha faz um ano. Eu peguei meu jegue. Mas um ano só? É, velho. É mesmo? Um ano. Então você foi... Eu ficava vindo muito pra cá, fazer os trabalhos e tal, mas em um ano pra cá que eu resolvi mudar de vez. Nos seus stand-ups, é assim que fala? Nos seus shows? É. Você faz piada pelo fato de ser nordestino, assim, ou não? Faço algumas coisas. Porque uma coisa que eu sempre falo é que o pessoal de São Paulo parece que não estudou geografia. Certo. Você fala que é do Recife. Aí você pega e fala assim, ah, você é do Recife? Tem o primeiro que mora perto de você, no Maranhão. Maranhão é longe, mano. Maranhão é depois da Zona Leste, fim do mundo. A minha teoria é a seguinte. O pessoal de São Paulo acha que o Nordeste é tipo uma vila, sabe? Todo mundo é amigo, se conhece, mora junto no Nordeste, sabe? Cada estado é uma rua, tipo Rua Pernambuco, Rua Paraíba, Rua Bahia. O Nordeste é Gienópolis. É Gienópolis. É Gienópolis. Não é, né? Porra, não é assim, né, velho? E você, gostou do YouPix? Eu vi que você estava falando do YouPix. Gostei. O que você achou? Eu sou meio nerd, né? Eu trabalhei com a internet. Você não tem cara de nerd. Eu só uso óculos, mas não é verdade. Eu trabalhei com a internet há muito tempo. Certo. E aí, depois eu fiz umas de humor e tal. E aí, mesmo assim, eu acompanho os eventos na internet. Estou sempre lá, os eventos na internet e tal, para ver ou para falar alguma coisa. Mas só faz um ano que você está em São Paulo? Um ano. Um ano e meio, no máximo. Mas aí você ficou amigo de todo mundo aí, como? Não, então. O que acontece? Você já fazia essa dap lá? Já. Eu já faço há uns 5, 6 anos. E eu vinha muito para São Paulo. Eu sempre vinha muito para cá. Fazer show. Eu morava em Recife, mas uma vez por mês, uma vez por mês, uma vez por dois meses. Eu vinha para São Paulo. Fazer show, entendeu? Mas morava em Recife. Muito bem. E assim, por fim, eu já recebi aqui, não muitos, mas alguns... Você vai falar de humorista ou comediante? Qual é a diferença? Existe diferença entre humorista e comediante? Cara, eu nem sei direito. Dizem que um é o cara, eu nem sei, um é o cara que escreve e atua, outro é o cara que só atua. Sabe? Eu sei, mas para mim é igual. Você não sabe qual é a diferença? Porque eu, às vezes, as pessoas não me conhecem direito e escrevi um humorista. E eu não gosto. Eu me senti ofendido. Por quê? Porque eu não sou humorista. Não, por sério. Não, eu não sou humorista. Eu não sei se é a diferença entre humorista e comediante. Eu acho que é igual. Hã? Não, boa pergunta. Não tem diferença. Eu acho que é a diferença entre motoqueiro e motociclista. É, motoboy e motoqueiro e motociclista. Entendi. Vocês, quando começaram, vocês começaram a aparecer mais ou menos na mesma época dos Mamonas? Aparecer mais ou menos na mesma época? Não, tinha dois anos antes. Dois anos antes. E tinham, pelas letras de vocês, terem muito palavrão? De repente, a gente não teve o espaço que eles tiveram. E que eles não tinham palavrão. A gente tinha palavrão. Cada música era uns dois. Até a música mais legal que a gente fez, cara, essa vai fazer sucesso. Chegava na última frase, entrava um burro que não pode terminar e acabou com a música. Não tocou. Mas vocês acharam que, em algum momento, vocês estão definidos como rock desde o início. Os Mamonas, eles não conseguiram ser uma banda de rock, obviamente, mas eles ficaram muito mais marcados pelo humor. Certo? É, tanto que a faixa etária do Mamonas sempre foi realmente criançada. Aquela coisa... Não, eu pensava uma galera legal, porque o humor é... Ah, mas no final, assim, eles estavam realmente, era a criançada que gostava. A faixa etária estava bem baixa, assim. Não dava pra saber o que ia acontecer no próximo disco. Em algum momento, vocês acharam, pelas músicas, de vocês terem uma letra, um palavrão e muitas até de brincadeira, poderia cair pra esse lado de humor ou isso nunca correu esse risco? Não, a gente sempre teve a preocupação de não virar só uma banda engraçadinha, porque você conta a primeira piada e depois tem que contar a segunda. A segunda, ser engraçada e tal. A gente não... E no terceiro disco a gente até fugiu desse negócio do ser engraçado. A primeira música que teve espaço da gente mesmo foi Selim, que é uma... É muito zoada a letra. E a gente meio que renegou ela durante muito tempo. A gente chegou a expulsá-la do setlist, assim, em anos. Ah, é? Pra voltar a tocar demorou, cara. A gente não queria ser estigmatizado como uma banda engraçadinha. Olha aí, bacana isso. Viu? E você lutando pra fazer graça, o cara lutando pra não... Por favor, não riam. Riu e sai do show. Não tá errado. Não tá errado. Glorilo. Olha o que o João Kleber. O João Kleber, ele é um ícone do humor. Você sabia disso, né? É. Ele se transformou no cara do Teste Fidelidade. Teste Fidelidade. Ele se transformou nesse carátero, mas o cara era um ícone do humor. Aliás, quando ele foi contratado pela RedeTV no começo, ele foi pra fazer, tipo, um programa fino de humor. Eu não sabia. Era pra ser um programa fino de humor. Era pra ser... Porque ele fazia essas coisas que você faz. Ele é. Mandava umas imitações. Eu acho que... Você é que você é um próximo João Kleber? Pois é. Não gostaria, não. Não faço, não. Eu tenho um cabelinho parecido. Coloca essa praga, não. Pera aí. Cabelinho. Cabelinho vai aparecer no meu. Vamos representar um programa nada a ver com humor? Um programa, sei lá, Teste Fidelidade. Mas Teste Fidelidade tem um pouco de humor. Tem um pouco de humor? Tem. Tem, pera aí. É verdade. Tem, porra. Aquelas mulher lá, aquelas coisas fake lá, tem. Tem humor. É um humor, assim, ele... Ele é um gênio, na verdade. É um gênio. O João Kleber é um gênio. O gênio é compreendido. Um dia, ele morrer, vão descobrir quanto ele era gênio. Ele é tipo o Indy Kaufman brasileiro. Exatamente. O João Kleber é. O João Kleber é o Indy Kaufman brasileiro. O João Kleber é o Indy Kaufman brasileiro. Você acha que ele vai pegar, Joana? Se fosse famoso, ia sair no jornal, assim. Murilo Gan fala, João Kleber é o Indy Kaufman brasileiro. Não, não. Sabe quem é o Indy Kaufman brasileiro? Não lembro agora quem me falou. Não sei se foi o Mion. Não lembro quem me falou. É o Henrique Crick. Eu encontrei com ele, encontrei com ele no voo de Brasília ontem. Eu me senti protegido com ele no voo. Não pode parar, não pode parar, não pode parar. Como é que caiu o avião? O cara tá dentro, né? Ou se não, né? Eu não sou muito religioso, mas assim, sempre que eu estou no avião, e eu vejo que tem uma senhorinha, aquela senhorinha com cara de quem vai pro céu direto, sabe? E eu vejo ela fazer o Sinal da Cruz, e eu penso assim, tá bom, ela já fez. Deixa eu proteger ela, protege todo mundo. Você acha que essas viões não vão morrer? Não vai cair o avião. Não, acho que não. Ela demora pra morrer. Demora? Se você quer ver, até hoje não morreu. Não morreu bem, não morreu. Aí se ela fez o Sinal da Cruz, aí eu penso, pô, beleza, preciso fazer. E aí vai proteger todo mundo, tá todo mundo protegido. Basta um fazer no avião. Eu penso diferente. Não vamos fazer, basta um, velho. Eu penso diferente. Quando eu entro no avião e tem um cara muito famoso, sei lá, tal Pelé. Fala, não, esse avião não vai cair. O Pelé não vai cair num avião pra morrer assim, você não acha? Não, e o problema é que se cair, não vamos falar de tu, né? Vamos falar do Pelé. Vamos falar de você, qual é o vídeo seu mais visto no YouTube? Rapaz, é engraçado, quando eu comecei a fazer stand-up em 2005, 2006, quando começou, e aí minha primeira apresentação do stand-up, eu gravei, foi gravado e eu coloquei no YouTube. Qual foi? Era uma banheira masculina, era um texto que eu nem uso mais e tal. E é interessante que assim, não é um vídeo que eu acho bom, mas como na época, hoje em dia tá infestado no YouTube de vídeo stand-up. Na época não, na época tinha três ou quatro. E aí acabou dando mais de um milhão de acessos, mas não é um vídeo que eu gosto. Mas eu tenho mais acesso, mais de um milhão. E tem um no estagiário também, assim. Porque foram os primeiros. Porque foram os primeiros, é. Agora você falou uma coisa que é verdade. O stand-up no Brasil, stand-up nos Estados Unidos, não sei o que, tem há 800 mil anos. Tem. No Brasil é uma coisa muito recente. É. É coisa de, vai, quatro anos no máximo pra cá? Sim, quatro anos, tem. Quatro, cinco anos pra cá. Começou a aparecer, né? Obviamente, igualizo, fazer. É, lógico, mas com esse nome, com essa nomenclatura e tal. E cada vez aparece mais gente aí. É. Esse vídeo é seu? Esse é o primeiro vídeo meu, foi. Mas você tá diferente nesse vídeo. Tô com cabelo diferente. Mas você tá de peruca? Não. Meio mal gravado. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha, não, isso aí faz, sim, eu tenho 28 agora, faz 6 anos, tenho, sei lá, 20, 22. Bom, isso era o Clube da Comédia, que foi o primeiro grupo de stand-up no Brasil, né? Onde que é esse? O Clube da Comédia. Onde que é? O Mr. Blues, ali, Santa São Gabriel, sabe? Um baixo chamado Mr. Blues. Era o Clube da Comédia, que foi o primeiro grupo de stand-up. O Clube da Comédia, ele ia mudando de lugar, é isso? Era, foi vários lugares, foi. Entendi. Era o Marcelo Menso, Rapinho, Danilo. Então, me fala uma coisa, tinha uma galerinha que fazia e cada vez aparece mais. É. É igual o vlog. É, mas... Stand-up e vlog, todo mundo quer fazer. Mas é a tua explicação? Tem a tua explicação comum. É a baixa barreira de entrada. Por exemplo, você ser músico, você tem que ter um bom específico ali da voz ou do instrumento e tal. O stand-up, ele é muito fácil de você tentar. Então, se agora, eu quiser ser músico agora, eu não consigo. Mas se você quiser fazer stand-up, você faz. Você tenta, sobe no palco e fala. Se der, deu. Então, a barreira é baixa. Para eu ser músico agora, eu teria que ir em uma aula de canto, eu teria que aprender um instrumento. Tem uma barreira para entrar nesse mercado. Tá, mas então, por que? Mais ou menos, hein? Também não... Pois é. É, por isso que o DJ tem muito, porque o DJ fica só fakeando. Então, voltou o DJ. O stand-up e o DJ é um vlog. É. Todo mundo quer fazer. É por isso que tem muito ator que vira DJ. Por quê? Porque ator é bom em fingir. Por isso que ele fingir. É por isso. Grava um CDzão de MP3 já mixado. Ele fica só ali. Geralmente um ex-participante de reality show. Exatamente, porque ele sabe fingir bem e tal. Sabe fingir... Mas é isso. Eu trabalhava com internet. Eu tinha empresa que fazia site lá no Recife. E esse mercado tinha o mesmo problema. Porque fazer site, montar uma empresa para fazer site, a barreira de entrada também é baixa. Por quê? Você não tem que montar uma empresa. Você faz um site bonito, o site da minha empresa. Eu faço site. E isso que em casa está fazendo. Então, qualquer um que tem o mínimo conhecimento informático, fala que faz site. Então, peraí, entendi. Agora, o cara... Por que ele entra nessa? Ele entra nessa porque ele acha que ele é engraçado na classe dele. Ele é aquele comedinha da classe do terceiro colegial, do primeiro ano da faculdade. Eu falo que tem um monte de cara que é assim. Que ele é o engraçado da classe dele, do terceiro colegial, do primeiro ano da faculdade. E ele vai fazer o stand-up. Esse normalmente não dá certo. Esse normalmente não dá certo. Quem dá certo? Quem dá certo? Normalmente é o cara que escreve crônicas de humor legais. É mais fácil dar certo do que o cara que era engraçadinho do colégio. O engraçado do colégio entra com muita alta confiança. Não, eu sou engraçado. E muitas vezes as histórias dele são engraçadas para aquela turma, porque são as peculiaridades da galera, piada interna. Então eu vou fazer uma pergunta boa. O que é principal para o stand-up? É o cara. É esse cara que é engraçado do colégio, porque ele tem desenvoltura, ou é o cara que sabe fazer um bom texto? O cara que faz um bom texto. O bom texto. O Maurício Mereles, que é o relator de vocês, a Melmar, são caras que escrevem muito bem. Tem um bom texto. Um bom texto. Mas você acha que pode ter um cara que tem um bom texto, mas ele não sabe... Pode ter. Porque o time é difícil. Não, pode ter, mas é apenas o que dizer que, dentre as duas variáveis, ou seja, a variável de ser espontaneamente engraçado e a variável de escrever bem, a escrever bem é mais importante. Você acha isso? Eu acho isso. Eu acho, inclusive, em modesta parte, que eu escrevo muito melhor do que eu entrego o texto. Certo. Ou seja, talvez, eu muitas vezes vejo um cara que eu acho muito bom, que é o Fábio Porchat, um cara que eu acho que entrega bem o texto, e eu penso que tem coisas que eu escrevo que na voz dele ficariam melhores do que eu falando. Porque eu acho que eu escrevo melhor do que eu atuo. Você acha que, então, vou entender, agora, todo... Você não acha que, de certa forma, tem uma coisa separada? Pode ser, nos Estados Unidos é. Nos Estados Unidos, os famosos Chris Rock, por exemplo, ele não faz os textos dele todos. Não, ele faz os textos dele todos. Não, ele contrata. Quem são os caras que você mais admira de stand-up? Cara, é o Léo Lins, que também trabalhou com vocês aqui, é um cara que é fantástico. O Léo Lins e o Maurício Meirelles, não é porque é da equipe de você, era da igreja, mas eles são fantásticos. O Fábio Porchat, fantástico também. Não, dos Estados Unidos. Ah, dos Estados Unidos. O Seinfeld foi referência de muita gente aqui, porque passava o seriado dele e tal. Mas a minha referência maior é o George Carlin. Já te falei disso também, aquele dia. Ele é espetacular. E, aliás, o cara, ele não faz o stand-up, dá uma aula de filosofia como stand-up. Para você, o que é mais difícil? É escrever ou atuar? Então, para mim, é atuar. Eu acho melhor escrever. Eu adoro escrever. Eu escrevo muito mais. Porque a gente assistiu, muitas vezes a gente sobe no palco e a gente tem duas alternativas. Ou fazer aquele texto que eu já fiz milhares de vezes e que é garantido, ou arriscar aquele que eu escrevi hoje à tarde. Então, assim, eu escrevo muito mais do que eu consigo dar vazão no palco. Porque, muitas vezes, no palco, nem sempre você tem esse jogo num bar que está barulhento, está complicado, pode até difícil. Eu não posso ficar arriscando muito. Tenho que fazer o garantido lindo para fazer um show bonito. Fazer um evento para a empresa, que é mais difícil, ambiente corporativo, meio tenso, tem que ir no garantido. Então, eu escrevo muito mais do que eu consigo fazer no palco. E é verdade que em São Paulo é um público mais difícil? Ah, não sei, cara. Até porque o público de São Paulo não é de São Paulo. São Paulo é uma cidade que as pessoas são em todos os lugares, né? Eu já ouvi alguns humoristas falando que em São Paulo o pessoal é um pouco mais crítico. Ah, você acha que você vai me fazer rico isso aí? Depende do lugar. E você vai confusar e o pessoal está mais espontarizada. Depende. Por exemplo, eu passo muito no Comidians, que é ali na Augusta. E o Comidians é uma casa que virou meu ponto turístico. Então, eu pergunto quem é aqui de fora de São Paulo. Mais da metade levanta a mão. Então, aquela plateia, muitas vezes, é o cara que veio de Belém assistir o show aqui, a Fórmula 1, sei lá. Estricou uns dias e foi no Comidians. Esse cara está super empolgado com o Comidians, que legal. Então, esse cara vai rir fácil, é moleza. Fala que o Rio vai rir. Agora, realmente, você pega uma plateia para fazer a show para o publicitário. É difícil. Sim. Porque o publicitário sempre acha que ele poderia estar fazendo. Sim. Então, ele sempre olha assim, tá bom, olha se é bom mesmo, bora ver. É difícil, entendeu? O cara não entra de coração aberto, ele entra desafiando. Hum, esse cara é bom mesmo. É, essa foi boa. Quando a plateia não ri muito, como é que você faz? É, não é legal não, mas aí tem algumas estratégias, tem piada que a gente reserva, que é piada que entra, que sempre entra, entendeu? Por exemplo, se você ficar, levar mais do lado da putaria, né, sempre funciona mais. É, é natural isso aí. Qualquer lugar. Você muitas vezes quer... Qualquer um exemplo aí de coisa que dá certo, você vai falar... Putaria? Pode falar, pode falar. Não, por exemplo, coisa que eu falo de... Eu fiz a cirurgia de fimose, né? Você fez fimose? Eu fiz há oito meses, um ano já. Agora mesmo? Fiz, 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 fiz. E aí eu falo que... E você fez agora porque você achou que o negócio... Tava grande demais, né? Tava acomodando minha mulher. Aí, eu falo assim que o pior é a cirurgia, né? A cirurgia é tranquila, né? Mas aí, quando acaba, o médico fala assim, ele fala, Murilo, você pode dirigir, você pode trabalhar, só não pode ficar de pau duro. E isso é meio que a maldição que ele joga em você. Porque a partir desse momento, você só vai pensar nisso. Você não é na rua assim, pau mole, pau mole, Regina Casé, pau mole, sabe? Você fica meio enlouquecido, sabe? Neurótico com isso. Maquila. Sabe como é que chama isso? Chama neurolinguística. Neurolinguística. Porque você fala assim, não pense... Eu aprendi isso ontem. Ontem. Não pense no era fonte. Isso. Exatamente. Você pensa no era fonte. Não tem como pensar. Não pode ficar de pau duro. Você viu a Regina Casé, ficou de pau duro. Na hora. Aí, faz o que isso funciona, sabe? Outra coisa, eu falo, por exemplo, é... Quando você fala, as pessoas gostam de falar das marcas. É interessante. Você fala o nome de marca de empresa. As pessoas... Aí, na TV, não pode, muitas vezes. Mas, assim, por exemplo, eu falo que eu sou mão de vaca. Tipo, assim, shopping, pra mim, não é lugar de fazer compras. Mas, pra mim, o shopping é o complexo do lazer gratuito. Porque eu vou no shopping, me devido sem gastar porra nenhuma. Aí, eu vou no shopping, assisto o jogo de futebol em Full HD, acesso à internet e Wi-Fi, compro a degustação do Mr. Pratzels, provo o raguendagem, mas não compro, entro numa loja, peço café, vou no Boticário, coloco perfume, depois vou no banheiro e dou uma cagada com o acondicionado. Sem gastar nada, não é? Muito bem. Diga, você faria isso, Andap? Fiscaria? Não, 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 eu sou péssimo pra contar piada. Mas o canista é muito bom de piadas. É mesmo, canista? Tem uma piada aí na ponta fácil. Não dá, não dá. Se eu for mandar aqui, vai mudar a censura do programa. Não, não, pode, pode, que pode. Tá liberado, canista. Pode falar. Uma rápida. Uma rápida. Por mim, a conta e risco. Você sabe a diferença entre yoga e yoga? Como é que é? A diferença entre yoga e yoga. Yoga é pra boiola. Yoga é pra boiola. Qual que você é, Murilo? Meus dois. Deixa pro Rick Martin aí. Rick Martin, muito bem. Eu vim falando que ele saiu do armário, né? Isso é uma coisa que eu ouvi você falando no começo, Mariano. E eu sempre me pergunto, por que sair do armário tem a ver com o cara assumir que é gay? Qual é a relação do armário? Porque o armário tá lá dentro. Qual é a relação? Porque na minha concepção, o cara que tá dentro do armário é o cara que tava comendo a mulher casada. Então, aí na hora que ele sai, ele tem que ir embora. E aí ele correu pro armário. Aí eu acho que esse cara que eu pensava assim, caralho, me fodi, esse cara vai me matar. Puta que pariu. Se eu me livrar dessa, eu dou a minha bunda, sabe? Ele saiu. Boa, 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 boa. Onde o armário tá horrível, suas roupas são peças. Olha aí, desfácil. Pode ser também, é verdade. Procurei uma peça, não achei nada que eu pudesse usar aí dentro. Tudo bom, gato? Ô Murilo, me fala uma coisa, você tem quantos seguidores, 39 mil, gatos seguidos no internet? Murilo Gun. Murilo Gun. Murilo Gun. G é o N. Sim, mas pro pessoal não entender, Murilo Gun. Oi? Guns é rosa. Esse é o sobrenome mesmo, Murilo? É, não, não. Esse é um apelido que eu não lembro, eu juro que eu não lembro o porquê do apelido. Não tem nada a ver com o Tommy Gun do Rockwell Bora. Nem com o Shogun também, não. Nem do Shogun? Não, não. Nem com o Murilo. Era o nickname que eu usava em, lembra de Mirky? Você lembra essa parada? Sabe o que é Mirky? Não. Mirky. Era o bate-papo na internet, antigamente. Você é nerd mesmo. Eu sou nerd pra caralho. Eu comecei a subir com isso. Mirky. Eu comecei a ver em 95, a internet era discada. Sabe? Aí, no começo, aí pra baixar uma foto de mulher nua, era dois dias baixando a foto. Aí você passava três meses trabalhando naquela foto. É a outra foto também, velho. Aí vai assim, aí desce o framezinho. Aí, pra mudar a posição, você girava o monitor. Você era só aquela foto. Você tinha que enrolar ali, sabe? Ô, Murilo, falando sobre o cenário do stand-up, que hoje tem muitos humoristas, né? Você consegue, obviamente que tem muito, muito que ninguém nem conhece, mas... O que se apresentam nas casas que você é frequente? Você diria que são quantos que estão por aí hoje? Em atividades que chuparam o momento? Um critério legal é quem vive exclusivamente disso. Quantos? Quem vive exclusivamente disso. Eu acho que tem uns 30. 30? Só? 30 e 30. Só isso? Que vive exclusivamente disso. Porque tem um cara, por exemplo, que é publicitário, e aí o... Normalmente, o Maurício Meirelles, pra gente, falou dele, ele era publicitário, trabalhava no Rio de Janeiro, fazia show. Eu tinha uma empresa no Recife. Chega o momento que a gente começa... Mas você coloca o Maurício nesse 30? Lógico, lógico. O Maurício... Não, porque ele tem que fazer outras coisas. Ele é redator aqui. Ah, mas aí é o humor. É o humor. O humor, ele trabalha com humor. O business dele, é isso que eu falo. Eu não sou um comediante stand-up, eu sou um comediante. Ou humorista. Ou seja, não é que eu faço só stand-up. Você precisa fazer pressão de um programa, escrever um roteiro de um filme, de uma propaganda com humor, eu faço. Eu trabalho com humor. Então, você... De todo mundo que tá aí, você acha que tem 30 que realmente fazem stand-up? Que fazem bem. E desses 30, daqui 10 anos, quantos vão estar fazendo? Ah, não. Eu acho que dos 30 que eu tenho na cabeça, todos vão continuar fazendo. Esses caras são caras que eu acredito que estão bem posicionados na carreira e tem continuidade. Tem aquele cara que conseguiu fazer um texto 10 minutos, 15, ficou bom o texto e aí ele fica aquilo para o resto da vida. Entendi. Esse cara não tem continuidade. Não adianta. Eu penso que as pessoas têm continuidade, que conseguem renovar o texto, se adaptar... De quanto tempo você acha bom renovar? Pois é, o lance de renovação, o conceito de piada velha ou antiga é louco, né? Porque é relativo. Então, por exemplo, se eu criei uma piada hoje, você rea meu show hoje, para você ela é velha. Mas ela é nova para mim, eu criei hoje, velho. Pô, criei hoje, ela é nova. Agora, a piada que eu criei em 2006, o pessoal que viu em 2006 acha velho, você agora acha nova. Aí imagina se o cara que me viu em 2006 me vê repetindo agora. Pô, esse cara tá... De novo essa piada. Mas eu pensei, pô... Você ouviu na internet. Mas eu pensei, o Elcio foi no meu show, eu queria que ele visse. E aí? Vamos ver então uma piada nova. Eu tava tentando fazer uma piada aí. Não sei... Pô, a gente pode até fazer você da risada, mas tamo tentando. Maurício Meirelles analisa. Vamos ver o seu amigo. Muito bom. Vamos ver. Maurício Meirelles analisa. Um... Ah, o meu vai me chamar agora. Então, vamos ver, peraí. Vamos ver o programa de TV. Você vai me chamar. João é um c******, respeita. Vai ser nessa câmera. Isso aí é um caradinho. O cara tá aí na sua casa, desculpa aí, tem um boi. Eu vou entrar na televisão, ó. Isso é mau caráter. Então, se o cara atenta. É mau caráter. O que ele vai fazer essa pergunta e vai pro... Vai vir pra cá? É isso, Julio Picoi? Eu vou ficar na cara, né? Vamos ficar esperto aqui já. Não, 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 não. Vamos voltar. Quando depois o negócio fizer o Maurício inteiro. Pra gente for... Vai demorar, você acha? Eu acho que é uma honra. E a manipula a gente vai ter coisa aqui mesmo. Então, vamos de Raimundos, então, vai. Vamos lá. Então, qual? Só eu sei? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Vamos lá, então. Pode ser. Reconheci a Madonna ali parada no jardim. Não resisti. Não resisti. Fui perguntar o que ela achava de mim. Eu não sei falar inglês. Ela não entende uma palavra em português. Eu sei saber que... Eu sei o quê. Eu sei o dia. Eu sei o que... Assim que eu fiz. Certo parem comigo. Porque você pôr쪽os a me. Eu sei o ele. Porque você pôr côté. Que it's all me, na, 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 na Perguntei para o meu pai E o que ela me disse Ela disse meu rapaz I saw you say that I saw you say I saw you say that You say that And I feel it I feel good Because you put your butt on me I feel good Because you put your butt on me I feel good Because you put your butt on The hula hula song Makes me feel this strong The hula hula hey Goodbye I'm going away The hula hula song Makes me feel this strong The hula hula hey Goodbye I'm going away Because you put your butt on me I know you put your butt on me I know you put your butt on me I know you put your butt on me Yeah, 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 yeah Muito bem! Vamos acompanhar agora o programa da televisão. O João Kleber está respondendo umas perguntas dos legendários. Vamos ver. Eu posso ter conhecido o João profissionalmente, não me lembro, porque é há 30 anos atrás. E se eu fazia televisão, se eu fazia um chacrinha da vida, alguma coisa assim, que ele aprendeu, que nessa época, eu fazia carnaval. Então dizer que é meu amigo, não era. Rapaz, olha, João Kleber, ela falou isso, a gente viu sua resposta, você manteve a calma perante essa acusação dela. Agora, é o seguinte, a gente tem um braço aqui do Legendários, que é o Legendários na web, que é a parte de internet, que quem comanda é o Elcio Coronato. E lá a gente tem todo tipo de informação que a internet nos dá, qualquer informação. Então, querida, boa noite, Elcio Coronato, você está me ouvindo? Alô, alô, papito, alô, Terezinha, alô, alô, João Kleber, todos vocês, sim. Elcio Coronato, eu soube que você tem um vídeo aí que mostra o outro lado dessa discussão com a Monique. Exatamente, a gente tem um vídeo exclusivo que a gente achou na internet, lá no baú da internet. Agora, espera um minutinho, antes de chamar esse vídeo, eu quero que você fale quem está aí no Legendários na web, que meus amigos estão aí. Estou com os legendários Murilo Gunn e Raimundos, papito. Ô, Raimundos, digão, Gunn, isso que classe que vocês estão aí, cara. Quem quiser, entra no r7.com barra legendários para ver o nosso programa de internet, que acontece ao mesmo tempo do programa da TV. Murilo Gunn, mó talento, um dos maiores comediantes stand-up. E Raimundos, não preciso nem falar, meu, muito legal vocês estarem aí, cara. Valeu, papito, eles estão com um DVD novo, show novo, ao vivo, DVD do Raimundos, novo. Mas vou falar para vocês o vídeo que a gente achou do João Kleber. Na internet, João Kleber no Chacrinha com a Monique, vamos ver. Pode rodar, olha a Mari ali, pode rodar. Mas Monique, me diga uma coisa. Qual é a parte do homem que vai lhe atrás? Vai atrás? A parte do homem que vai... Vai atrás? Atrás? Não, já... Atrás não, Chacrinha. Qual é a parte do homem que mais lhe atrás? Eu sei que você está esperando que eu diga, mas não vou dizer, não. Ah, já criei, já criei, até levantei. Mas você sabe que... Até levantei. Não, eu gosto muito da boca do homem, eu acho uma parte do sexo do homem. É a primeira coisa que eu olho. Até. É uma coisa... Ah, não, não. Sensacional. Inclusive, você deu uma chavecadinha nela ali, né? A Monique... Você viu Marcos Mion vendo a... Exclusivo, exclusivo assim, na internet, né? O pessoal às vezes não sabe. O Murilo perguntou. Ele era conhecido? João Kleber era muito conhecido. Naquela época já era. O João Kleber foi o cara que ia substituir o Chacrinha na Globo. É mesmo? Quando o Chacrinha morreu, o João Kleber assumiu o programa do Chacrinha. Foi mesmo? Foi mesmo. O João Kleber é uma lenda viva da televisão. Ele fazia o que nessa época? Ele é humorista. Ele é humorista. Fazia imitação. Fazia imitação. Não é isso? Fazia imitação. Várias imitação. O Silvio Santos, imitava várias pessoas. E ele foi... Era cotado pra substituir o Chacrinha. Aí, quando a RedeTV inaugurou, chamou o João Kleber pra ter um programa. E a proposta da RedeTV, no começo da RedeTV, era ser uma TV elitizada. E virou o que virou. Mas era uma TV elitizada. E o João Kleber estava dentro desse conceito de elite. O Paulo Bonfá apresentava o programa lá. Se eu não me engano, o Paulo Coelho era roteirista. O Paulo Coelho era roteirista da RedeTV. Era uma outra coisa, enfim. Coisas da televisão. Enfim. Quais são as perguntas que estão chegando aqui para Raimundos e Murilugan, Mariana? Você prefere Raimundos ou Murilugan? Vamos um pouquinho pro Murilugan, que a gente já falou bastante do Raimundo. Olha, o arroba Malmeirelles, nosso querido companheiro, está pedindo para o Murilo falar do CDF. O CDF é comédia de faculdade. É um projeto que eu, Maurício e o Leolins, a gente tem, que a gente faz shows em faculdades. Ou seja, a gente tem um show que é temático, exclusivo do stand-up, em trio sobre carreira, faculdade, colégio. Aliás, aquele seu vídeo do estagiário é muito engraçado. Então quer dizer que o Maurício está aí em casa, querendo fazer merda do seu trabalhinho. É, é isso aí. Ó, Maurício, como eu gosto de vocês, mas como você imita o João Kleber, vamos ver agora o VT do Malmeirelles, analisa foto de Instagram com a Mia Mello, não com a Tina, com a Mia Mello. Vamos ver. Olá, amiguinhos, tudo bem? Começando mais um Maurício Meirelles em análise. Hoje o tema está muito especial. A gente vai analisar fotos do Instagram. Se você não sabe o que é Instagram, é porque você é pobre, não tem iPhone nem Twitter. Sai da lan house ou para de roubar o computador do seu amiguinho rico, certo? Fotos do Instagram. O Instagram é um aplicativo do iPhone que você está andando do nada, no meio do trânsito, você olha para um semáforo e fala Nossa, isso é genial. Vou tirar foto e mostrar para os meus amiguinhos. As suas amiguinhas recebem a foto e falam Nossa, que legal, ele está parado no semáforo. Tudo que eu queria saber nesse momento. Então a gente vai analisar essas fotos ridículas que o pessoal acha que todo mundo agora é Sebastião Salgado e pode fazer fotos maravilhosas por aí. E hoje eu vou chamar a minha grande amiga. Estou muito feliz de estar aqui com ela. Minha Mela, aplausos. Posso aplaudir? Só eu aplaudi, foi muito ridículo. Sucesso, hein, minha? E aí, bem-vindo ao Maurício Meirelles em análise. Ai, obrigada. A gente vai falar sobre Instagram. Inclusive você que sugeriu o tema. Por quê? Porque eu acho ridículo o negócio. Às vezes assim, a pessoa posta uma foto ela se leva tão a sério, ela acha que é demais, que a foto é a foto mais incrível do mundo. E você que está fora daquele mundinho, eu acho muito engraçado isso. Então eu sugeri, porque eu acho que é um bom tema para você analisar. Então a gente selecionou pelo Twitter afora várias fotos maravilhosas. Incríveis. De amigos, inclusive. Super importantes. Super importantes. A gente tem que frisar isso. Fotos que vão mudar a vida de vocês. Vocês precisam saber o que essas pessoas estão fazendo da vida. Preparem-se. Preparem-se, porque o negócio vai... Sucesso, hein? E cada foto tem um tema. Vamos ver qual que é a primeira foto e qual que é o primeiro tema, título da foto. Vamos lá? Meu, não fode rir que ele é de um cara que a gente conhece. Sério. Olha essa foto. Até então, quem que é? É o Zé Gotinha dirigindo. Certo? Aí a gente descobre que o Zé Gotinha, na verdade, é o nosso amigo Elcio Coronado. É ele, gente. Eu adivinhei, juro. Você adivinhou pelo óculos. O tema da foto é sol, brilho, contraste e pôr do sol. Será que eu fico imaginando aquele segundinho antes da pessoa criar, sabe? Fica imaginando. O que será que ele pensou? Cara, eu vou fazer um negócio de impacto. Acho que ele tirou a foto primeiro, ele falou, pô, essa foto tá legal. Vai ser chamar Elcio dirigindo. Aí ele apagou. Esse dirigido é prato. Esse dirigido é prato. Próxima. Tem que abalar. O título tem que abalar. Muito boa a primeira foto. Parabéns. Próxima. Pode começar? Pode começar. Eu queria primeiro entender o que é isso. Primeiramente, só pra deixar claro, a gente vai mostrar uma série de fotos do nosso amigo Merenda. Ah tá, já entendi a foto. Posso contar um caos do Merenda? Pode. Uma vez eu desci, eu fui viajar e ele tava trabalhando também no mesmo lugar, acho que era em Belém do Pará. Eu desci pra tomar café da manhã e ele tava abraçado, tirando foto com a Fafá de Belém, combinando de encontrar com ela lá que está. Esse é Merenda. Esse é Merenda. A foto do Merenda, o título é a refeição pretenciosa. Gente, mas é um churro. Não é o churro. O que é essa refeição? Eu não tô conseguindo. É um lactobacilo. Eu não tô entendendo o que ele comeu. O que é? Já é o cocô? Sabe, quando é depois? Pô, foi foda. Olha o que eu comi. Porque às vezes a pessoa usa tanto filtro que você não consegue nem mais ver a foto. Exatamente. Eu acho que a refeição é tão ruim que ele falou, vou dar um zoom, velho. A galera vai achar que é um negócio muito bom. Gente, eu queria muito. Dá até pra ver o olhinho ali, tá vendo? Dois olhinhos. É o cocô. É o cocô. Por que o cocô não tem olho? Não, tem. Não. Mais uma foto do merenda. O merenda, ele não vai pro parque. O merenda, ele não vai pra praia. O merenda só vai em restaurante tirar foto. Por isso que eu vi dele é merenda. Não é? Não é atlético. Não é uma coisa... Ai, gente, mas ó, essa daí já tá menorzinha, já dá pra enxergar. Mas ele come dois tipos de carne, assim? É. É um frango e um peixe. Mas é muito pobre. Para pra pensar. O merenda é tipo do cara que ele vai num restaurante. Cara, é muito ridículo. O cara recebe um prato, pega um iPhone e começa a tirar foto. A galera que tá ao lado dele... Deve olhar e falar, gente... Nossa, que mendigo, velho. Ele nunca comeu um prato. O merenda é o cara que vai no shopping e tira foto de escada rolante. Eu tô imaginando daqui a pouco. Almocinho clássico. Tipo, o merenda come isso todo dia. Ele pagou de ricão pra galera do Twitter dele. Galera, todo dia é... É isso daqui. O dia que vai ser diferente, eu não vou bater foto. Será que ele deu o Google pra escrever roqueforte ou queijo? Sério? Sério? Sabe, hoje em dia tudo você faz, né? Rapidinho, o Google... Roqueforte, aí. Por isso que é o rock do Silvio Santos bombado. Siga Merenda Online se você quer saber que hora você precisa tomar remédio. Antes da refeição, você fala, merenda twittou, então tem que tomar o meu remédio. Aliás, o apelido dele podia mudar pra refeição, né? Já cresceu, né? Podia ser. Ou tá um almocinho clássico. Roqueforte e caviar. Que é o que todo mundo come no dia a dia no Brasil. Ah, gente, para! A gente fez questão de pegar todas as fotos do Merenda. No final virou merenda, né? É, virou merenda. Pra resumir, o que é o Instagram? É mais ou menos pessoas imbecis como o nosso querido produtor. A gente não dá, não dá pra ter esse Instagram. É a pessoa que acha arte em tudo. Eu ia ter raiva de ter Instagram e ficar vendo. Daqui a pouco ele posta, você vai clicando, fala, deixa eu ver o que é interessante aí. O que é isso? É o pulo da rosa. O título é cheiro é essa flor. Imagina ele andando na rua e... Olha essa flor aqui. Não é uma flor qualquer. Olha só. Não é. Não é uma flor jogada aqui. Eu vou dividir com os meus amigos. Concordo com a foto artística, mas pra quem é artista. O problema do Instagram é que todo mundo agora virou artista pra bater foto. e tira a foto de tudo. E tira a foto de tudo. Essa é a foto do Paulo Azevedo, nosso produtor. Ele tweetou a seguinte legenda. Conta do bar. A galera exagerou, hein? Aí ele mostrou pra galera que ele gastou 1.254 reais em bebida. É o loucão. Mas é tipo o comando na padaria esse daí, né? O que ele gastou? A galera exagerou em quem? Carolina? Fiquei muito louco de Carolina. Tô loucão, velho. Em 1.354, quantas pessoas ele estava na mesa? Pois é. O que eu quero saber? Paulo, desculpa. Você sabe, eu adoro você. Mas, gente, o que eu quero saber que você gastou 1.300 reais em bebida? Será que o terapeuta segue ele? Paulo, vi que você gastou mais uma vez. Vamos melhorar isso. Melhor. Faltam 893. Ou seja, ele é caloteiro. Ele é caloteiro. Ele não esperou nem terminar a parada. Ele falou, velho, é agora. Vai, sai correndo. Vai, sai correndo. Essa foto sai correndo. Deixa o iPhone. Pessoal, depois você nunca mais tweetou, sabia? Será que ele foi preso? Talvez ele tenha deixado o iPhone. Pior do que as pessoas que tiram foto e acham que a artística é botar o nome em inglês. Que é tipo, vamos consertar a cagada. Paulo, eu não entendi. Eyes. Eyes without a face. É tipo olhos sem o rosto. O Instagram não pode ser batido quando você está bêbado, porque você faz merda. Merda. É que nem ligar para alguém bêbado. Não dá. Você acha essa foto artística? Você acha essa foto? O Salinas, que é o nosso diretor aqui do programa. Mas ele é japonês, gente. Tudo bem. Não, mas não é, senhor. Ele pode bater. Ele pode ter foto. Isso é bullying. Ele pode ter foto. Não é isso que eu falei. Está falando que ele é japonês. Esse olho está gigante para um japonês. Será que ele tirou foto de outra pessoa no merenda, comendo? Eu tenho que fazer um sobre a risada da Miá, cara. Só disso. Mais uma foto de Elcio Coronado. Miá, por favor. Eu não quero perder o amigo. Sério, eu adoro ele. Senão ela poderia perder a piada também. Não dá. Qual é o título? Só para ver se pelo menos o título abalou. Vai, vai. O título é muito criativo. É picolé de manga. Porque até então ninguém entendeu. Será que ele deu um mordidinho e falou, é agora? Está no ângulo. Está no ângulo. Ah, essa eu achei bonita. Quem que é? Do merenda. Essa do merenda. Ficou bonito. Qual que é o título? O nome do título dessa foto é Spiders from Mars. Vamos tirar o título, pelo menos? Dá, vai chamar São Paulo. Melhor, vai. Agora, a questão é, você se achou bonita essa foto? Hoje, eu achei bonita. Por quê? Essa é a função do Instagram. Fazer com que pobres coitados acham que são artistas e fazem... Nossa, mas isso é... Você quer ver o final dessa análise de Maurício Meirelles? Entre em r7.com.br legendário. Mas vou avisar duas coisas aí para me aem mal. Pretencioso é com S, não com C. E eu botei picolé de manga porque podia ser de maracujá, de laranja, qualquer sabor. E eu gosto de picolé de manga. E aí? Vai encarar, mano? Entendeu? E aquele negócio lá chama hashtag. Porque as pessoas procuram as fotos. Entendeu? Vocês não sabem nada e quer tirar uma de engraçadão. Brincadeira. Estou brincando. Ficou legal. Quero ver o resto das análises de fotos. Vocês têm Instagram? Não. Muito bem. Vamos tentar falar com o Estúdio M. Alô, alô, Estúdio M. Alguém me ouve aí? Alô, alô. Eles estão preparando o final do programa aí. O ovo dourado. O que será que vai sair do ovo dourado? O que você acha que vai sair, Murilo? Do ovo? Nem ideia, velho. Uma galinha, não. Uma galinha. Pode ser. É a surpresa para o João Kleber. Estúdio M. Alguém me ouve? Vai sair um pinto. Vai sair um pinto. João Kleber quer um pinto. Estúdio M. Elcio Coronato. Opa, Neto. Oi. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. E aí, bicho? Tudo bem, meu? Olha pra frente. Tudo bem, meu? Pra baixo. Não, não. Pra frente. Olha pra frente. Aí, aí. Essa câmera é essa. Tudo certo, Elcio. Tudo certo, Neto. O que que tá rolando aí no Estúdio M? O pessoal tá limpando toda a sujeira do ovo aqui, ó. Muito mato espalhado pra todos os lados. Certo. Tina tirando fotos com todas as meninas e meninos. Pergunta pra Tina se a fotinho dela vai ser legal no Instagram dela. Tina, vem pra cá, minha querida. Pergunta se ela sabe postar no Instagram legal. Você já postou alguma fotinho no Instagram? Com o brate dourado, sozinho, foto só. Você sabe o que que é isso? Ou só... Tá doida, velho. Tá doida demais, bicho. Entendeu? Esse bicho, vem pra cá, Vitor. Vem você pra cá, vem pra cá. O fotógrafo. É, você mesmo. Bicho, esse cara aqui... Melhor! É incrível, ele tá em todos os programas, né, meu querido? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Ah, seu nome pra todo mundo na internet, tá te vendo. Vitor Hernandes. Vitor Hernandes me marca no Facebook todos os programas, né, Vitor? Todos. Me cutuca, não, né, pelo amor de Deus? Não, cutucada, não. Sem cutucar, né? Mostra a sua câmera. Olha a câmera que o bicho traz pra tirar foto, né, Os Coronado. Olha o tamanho, meu. É uma bazuca, praticamente. Ele é fotógrafo profissional. Fotógrafo profissional que vem tirar foto aqui dos vizinhos. Ele posta foto no Instagram, pergunta pra ele. Instagram, você usa o Instagram ou não? Não entendi. Instagram, você conhece o Instagram? Não. Não conhece o Instagram? Fala que o Instagram vai sair dentro do ovo, fazer uma surpresa pra ele. O Instagram vai sair com um aplicativo, que é um aplicativo. Você não conhece o Instagram? Não, não. Olha, tá na hora de conhecer, bicho. Entra lá, poste suas fotos no Instagram, você porta o filtro que você quer lá, deixa sua foto incrível. Não é verdade, Tina? A Tina, por exemplo, com certeza já usou o Instagram, né, Tina? Ai, mano. Agora responde, Tina. Eu uso tudo de negócio de Instagram. É... Aquele negócio de foto, né? É, que você tira foto e vai pra internet. Que daí todo mundo tira foto mesmo ruim, boa. Exatamente. Tipo aquele cara horrível que tira foto assim de cima, ó. Ou a mina pegando o decote aqui, assim, ó. Fica sensacional. Qualquer foto, né, Tina? Qualquer foto. É, qualquer foto. Deixa eu ver, né, só. Olha, Nestor, fala aí. Vou dar uma valorizada aqui, ó. Dá uma olhada. Olha, o Nestor, o Nestor... Mulherada aqui, né. Tem que falar da mulherada. Nestor, não, não, tira o microfone da mão do Nestor. Tem que falar da mulherada aqui, ó. Não, 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 Nestor, cortou, cortou. Oh, Andressa, da uma olhada. Não, ela fala demais. Seguinte, ó... Não, Andressa, corta o microfone do Nestor. O Nestor fala muito. O Nestor fala demais. Seguinte, cortei o Nestor. É, meu querido, vamos montar a mulherada Vamos montar, pô, meu Murilo, inventa esse cara, você sabe fazer educação Vamos mostrar aqui a bunda Vamos montar, pô, Néstor Mudou disco, meu Pô, quer saber qual disco vai tocar agora? Queria agradecer, Murilo Gan Opa, valeu Quer seguir o Murilo no Twitter? Arroba o Murilo Gan Eu queria dar um recado também, porque eu sou nerd Eu lancei um site chamado Vamos Trazer Que é o seguinte, a ideia do site é o que? É um site que permite que os fãs Se mobilizem virtualmente Se reúnam, pra trazer Determinado artista pra sua cidade Então, por exemplo, Raimundo, os caras que é Raimundo E lá em Recife, o cara faz a campanha A ideia é o que? A ideia é criar uma mobilização E a gente vai atrás do artista Pra tentar me habilitar Vamos Trazer.com.br Vamos Trazer.com.br Bom, gostei Humorista, palestrante, bandas de música e tal, a ideia é essa? Uma palestra com o Elcio Coronato Vamos Trazer Vamos Trazer.com.br E o seu Twitter, arroba Murilo Gan Muito bem Qual o Twitter do Raimundo? Arroba Raimundos Rock Raimundos Rock e o site raimundos.com.br .com.br Pode também seguir pessoalmente, tem o arroba Digão Raimundos Arroba El Canisson Marquinhos Raimundo Caio Underline Raimundos Todos os nossos Twitter estão relacionados no nosso site E a nossa agenda também Qual é o próximo show de vocês? O próximo show é dia 2 de setembro no Campo Mourão, Paraná Depois tinha dia 3 de setembro em Salvador, Bahia E depois nós temos no dia 9 de setembro Criciúmas, Santa Catarina Dia 10 de setembro Florianópolis Dia 14, Porto Alegre Dia 16 de setembro Imbé Dia 17 de setembro Caxias do Sul Dia 19 de setembro Santa Cruz do Sul E por aí vai Muito bem No site tem toda a programação, toda a agenda do Raimundos Queria agradecer Mourinho Lugan, Raimundos, Mariana Cabral Toda a produção E pra encerrar Mais um outro Raimundos Vejo vocês no futuro Vamos lá O que? O que é que essa criança tá fazendo aí toda mocinha? Ei, ei, ei Já sabe rebolar E hoje em dia quem não sabe? Se ela tem mole eu juro que eu não faço nada Da cadeia contra o costume Mas se eu tiver na rua e ela de mão tá Depois do cabo eu morro de ciúme E eu contente com as malvadas Mas eu não quero que tá agora Não parece essa coisinha Ei, ei Agora seu telefone E eu tenho que ir a te desligar Ei, ei, ei Eu quero te levar pra onde dá o frio na barriga Me fala a verdade Quantos anos você tem Eu acho que com a sua idade Já dava de brincar, de fazer neném Como a vista é linda Da rota gigante É tão grande Eu acho que ela viajou Que eu era um picolé Me lembre Meu paquete de diversões Foi que ela virou mulher Tá forte Menina pega a boneca e bota ela de pé Sinto amigo lhe dizer Mas ela é de menor Isso é crime Seu guarda se não fosse eu Podia ser pior Imagine O homem de cacetete Disse quando me algemou No paquete de diversões Foi que ela virou mulher Do que? Das forte Menina pega a boneca e bota ela de pé Valeu! Valeu! Tchau